Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais uma inteligência limitada, o programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais atrapalhada do que a minha e do que a sua, pequeno mandíbula. Isso foi um trocadilho. Você entendeu, né? Eu entendi. Com o convidado. Sim, com certeza. Você tá gaguejando muito ainda com o convidado. Eu tava pensando na palavra relacionada ao trabalho dele, entendeu? Ah, você não ia falar convidado, você ia falar outra coisa. É, eu ia falar... Documentarista. Ah, o documentar... Talvez. Jornalista. Pode ser. Sócia do Adnê. Do Adnê. Sócia do vilão do Homem-Aranha. Do Alfred Molina, o Doutor Octopus. Doutor Octopus, talvez. Então o pessoal fala aí no chat com quem ele parece. Mas antes de falar com o convidado, pequeno mandíbula, como o pessoal manda perguntas e jabás. Cara, é muito fácil. É só mandar um superchat pra gente. Os valores estão fixados no chat, então é só dar uma olhadinha em como participar com perguntas, comentários ou fazer a sua propaganda do seu jabazão. Exatamente. Olha pra mim. Tomou um sustão? Isso tá gravado, tá gravado. Ó, pega na boca, duvido, ó. É, vai. Vê lá, vê lá, Rafael, ó lá. Ó, deixa eu pegar pra não pegar na luz aqui, ó. Mano, mano, mano! Você viu isso, cara? As câmaras não registraram. Isso é incrível. Lançamento perfeito, ele deu a distância e catou a jujuba. O lançamento não foi tão bom. Eu joguei a cadeira pra trás. Mas eu já imaginei que você ia cair aqui, ó. Pá! Cara, como chama o cara bom lá do futebol americano? O Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. É. E o... Muito bom, muito bom. Seguinte, Rafael, é o seguinte. Eu sou um cara interessado, então a primeira coisa que eu peço sempre é meu presente inútil. Você trouxe aí? Eu não tô vendo nada aí. Trouxe. Que é o seguinte. Ah, você escondeu aí. Eu vou explicar porquê Lionel Messi. Coloca aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Ih, tá quebrado aqui. Não, tá não. É assim mesmo? É. Tem um jeito de apoiar. Esse Lionel Messi tá meio zoado aqui. Olha a cara dele, ó. É uma caricatura, cara. Ó, tá meio, né? Esse foi o jogador que eu mais vi jogar na minha vida. Não pessoalmente, né? Não, na televisão. Mas assim, é o cara que mais me encantou. Desses que eu consegui acompanhar ao vivo. Eu adoro futebol, amo futebol. E o Messi era um cara que, quando eu trabalhava no Sesc, tinha aquele negócio de bater cartão e tal, eu programava a minha janta na hora que, da Liga dos Campeões, entre 4, 5 horas pra poder ver ele, pelo menos um pedaço do jogo dele. É um cara que, quando tem jogo dele, eu paro, tento parar o que eu tô fazendo pra acompanhar. E aí, tão fã que eu era, ganhei isso. E aí eu falei, pô, já tô com 40 e poucos anos. Mas tem mais, né? Não, eu falei, mas já não cabia mais eu ficar com isso. Eu falei, então eu vou entregar pro Vila, que eu sei que você gosta de futebol. Gosto e vai ficar bonito no cenário, né? Vai ficar legal. Porque o Messi, isso acho que é dos anos, entre 2011 e 2012, aquela temporada fantástica do... Esse meu cenário também é Messi, né? Aí só quem tem inglês que vai entender o trocadilho. Messi é realmente. Ah, você entendeu, né? Entendi, entendi. E trouxe também um presente útil pra você. O quê? Que é o seguinte. No final do ano passado, eu lancei... Tá mostrando aqui? É aqui, ó. Lancei a história em quadrinhos do São Paulo Futebol Clube. Como eu sei que você gosta de desenhar, mas torce pro time errado, tanto você quanto o Mandígua. Ah, você vai me dizer que o time certo é o São Paulo. Então eu trouxe pra vocês dois lerem e saberem como que é a história do Tricolor. O Tricolor já foi bom, né? Ele teve uma época e ele já foi bom, não foi? Eu não faz tempo. Continua sendo, continua sendo. Caramba, é bonito aqui em aquarela. Quem que fez? Renato Dalmasso desenhou. Que legal, cara. Eu escrevi com apoio total do São Paulo. É um produto oficial com morando os 90 anos do São Paulo. Um projeto que a Daniela Oloche me convidou. Olha aqui, Mandíbula. Os desenhos são muito bons, cara. Sensacional mesmo, cara. Caramba, o cara é bom, velho. Já tá virando São Paulo, hein? Não, não, não. Olha aí. Admirar a arte do desenho, cara. Ó, você quer saber? Eu sou desenha também. Eu fiz o pôster do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Não tem essa não, cara. Arte é arte. Trabalho é trabalho, né? É, o Raí aqui. Raí, olha só. Raí, sabe o que eu lembro do Raí, cara? Aqueles dois pênaltis que ele perdeu em cima do Prudido. Ele não lembra da final de 91. Essas coisas eu não lembro, cara. O Tele, saudade do Tele, cara. Pô, isso é um cara que eu queria ter conhecido. Imagina ele vir aqui, né? Se fosse vivo da entrevista para nós, né, cara? A figura icônica da história do futebol. Tirando o fato de ele ter perdido a Copa de 82. Ah, mas ele não teve culpa, cara. Ele foi técnico de 82 e de 86. Daí ele fica com essa fama de pé frio. Ele vai para o São Paulo. É verdade, ele ganha com o São Paulo dos Mundiais. Ele perde a final de 90. São Paulo e Corinthians. O Corinthians é a primeira vez campeão brasileiro. Certo. E aí em 91 começa a trajetória vitoriosa do Tele Santana no São Paulo. Pô, é verdade. Ele tinha a fama de pé frio. E depois foi um dos... Injustamente, né? Não, depois ele foi um dos treinadores mais vitoriosos. E aí, cara, enterrou essa fama, né, cara? É o contrário do que aconteceu com o Filipão, né? Que agora ele só está enterrando os times. A curva do Filipão foi ao contrário do Tele, né? É, cara. O Tele, ele morre no auge. No auge, total. É que nem o Mandíbula. Se o Mandíbula morrer, tipo, semana que vem... Está no auge. Está no auge. Vai ser lembrado eternamente. Exatamente. Vai ter até rua com o nome dele, talvez. Claro, rua Mandíbula. Ó, cara, olha só a qualidade do... É incrível. O Renato é fera demais. Muito bom, cara. Muito bom. Deixa eu guardar aqui, então. Esse é o presente útil. E é o seguinte, Rafael. Você entrou em contato comigo falando do seu documentário. Eu não sabia que tinha esse documentário dos Trapalhões. E aí eu fui pesquisar. Vi que tinha vídeos. Tinha gente meio chateada com você. Uns fãs dos Trapalhões. E o Dedé esteve aqui faz um mês, mais ou menos, né? Um mês, dois meses. Acho que até um pouquinho mais. Dois meses esteve aqui. Primeiro, você é fã dos Trapalhões como eu, assim? Muito fã. Eu era fanzaço. Muito fã. Eu sou ainda, né? Mas, cara, eu assistia tudo. Mas não é da sua época, né? É. Eu sou de 80. Então você viu no domingo da Globo os Trapalhões? Assisti, claro. Assisti os programas, os filmes. Puxou só o microfone um pouco mais pra frente. Tinha as histórias em quadrinhos dos Trapalhões. Tinha, né? Tinha aquela botinha. Você tinha a botinha? Não, botinha. Dos Trapalhões? Botinha dos Trapalhões. Tinha um tênis, que era uma botinha. Os Trapalhões eram eles crianças, né? Sim. Eles, versão deles criança. O que acontece? Vamos falar na parte do desenho, né? Tá. Quando eles eram da editora Bloch, eu lancei também um livro sobre as HQs dos Trapalhões, pela editora Estronho. Na editora Bloch... Você inventou esse nome de editora aí, que não existe aí. Existe. Editora Estronho. É umas editoras mais legais que tem no país. Editora Estronho? Essa é. Diferente, né? É uma editora segmentada em quadrinhos, em cultura... Pô, que legal. Cultura nerd, essas coisas todas. Lança uma série de livros sobre séries e tal. E eu tinha essa pesquisa sobre as HQs. E os Trapalhões, na editora Bloch, eles eram politicamente incorretos. Então, as histórias em quadrinhos inspiravam muitos quadros da TV, pra você ter uma ideia. Eles eram desenhados de uma forma adulta. E aí, um rapaz chamado César Sandoval, teve uma visão brilhante, ele falou... Renato, com esse estilo de desenho, vocês não vão conseguir nunca fazer licenciamento de produtos. Porque tem que ser uma coisa mais angelical, como a Turma da Mônica, que tem aqueles traços e tal. E aí, ele teve esse start, ele falou, vamos então migrar pra um desenho mais infanto-juvenil. Porque aquelas HQs dos Trapalhões na Bloch eram pra adultos, né? Tinha umas piadas muito maliciosas, como era a verve dos Trapalhões nos programas, né? Entendi. Então, tinha a capa da Bloch, por exemplo, que eles faziam muita paródia. O He-Man, na capa, virou He-Gay, sabe? Nossa, cara! É, tinha a Mulher Maravilha, era o Mussum, era a Negão Maravilha. Ele soltava laser pelos seios e tal. Nossa, não era pra criança, né? Não era. Mas era muito bacana essa da Bloch. E aí, eles fizeram esses desenhos, que é muito próximo do que é da Turma da Mônica, com um desenho mais arredondado e tal. E aí, começou a criar um merchandise em cima dos Trapalhões. Então, eles viraram parceiros da Noni, de uma série de produtos. E tinha essa botinha dos Trapalhões, que muitas crianças iam pra escola com esse tênis, essa botinha dos Trapalhões. Não lembrava dessa botinha, não, cara. Mas aí, quando começa a ideia de fazer o documentário? Então, o documentário é o seguinte, eu sempre fui muito fã dos Trapalhões, né? Eu fiz rádio e televisão por causa dos Trapalhões, né? Não tem essa veia cômica, nada. Mas eu, indiretamente, eu vi que você entrevistou a ideia, eu ouvi a entrevista, ele falou, ah, você me formou. Os Trapalhões também me formaram, né? De uma certa forma, essa área da comunicação, eu fui por conta dos Trapalhões. Ah, é? De interessar, tal, do audiovisual, do cinema, essas coisas todas. E aí, eu comecei a estudar a Rádio e TV na Metodista. Fui pra... Fiz estágio na Rádio Cultura FM, por um bom tempo. Foi um trabalho bem legal. Trabalhei na Casa de Artistas, no SBT, até que eu fui pro SESC. Lá no SESC, eu trabalhei na programação de música, cinema, artes visuais, exposições. E sempre que tinha alguma possibilidade, eu encaixava um filme dos Trapalhões ali. Porque eu sempre me interessei e o SESC não dava muita abertura pros Trapalhões. Eles enxergavam os Trapalhões como um gênero menor no cinema. E os Trapalhões chegaram a ter sete das dez maiores bilheterias do cinema nacional. De todos os tempos? De todos os tempos. Aqui do Brasil. É, claro. E aí, depois, com Tropa de Elite, com esse filme do Edir Macedo, que não teve nem cem mil pessoas, mas oficialmente... É engraçado que é um filme crente, né? Mas, na verdade, foi um filme espírita, né? Porque a maioria dos espectadores eram espíritos. Teve até reportagem disso, né? Teve, que caiu no cinema e... Tava esgotado e não tinha ninguém. Mas, enfim. Até essa medição era muito complicada. Principalmente na época dos Trapalhões. Porque o bilheteiro, eles não conseguiam acompanhar. Não tinha, por exemplo, você fazia o filme e você levava um representante pra uma cidade. Vamos supor... Sim. Batatais. Falava, vai exibir meu filme lá. Então, você tinha que levar alguém da sua equipe pra conferir se o cinema... Então, muitas vezes, o cara lá do cinema do interior de São Paulo, Rio, enfim... Ele passava um número pra você que não correspondia à verdade. Pra quê? Ele lucrava com isso e pagava menos pros Trapalhões. Então, oficialmente, tinha esses números de 3 milhões, 5 milhões, em média. Mas, provavelmente, é muito mais. Era muito mais, né? Porque era uma época que a gente não tinha internet. O cinema era... Eles faziam um lançamento nas férias do começo do ano e do final do ano. Quer dizer, do meio do ano e do final do ano. Então, era muito estratégico. A gente saía de férias e falava... Ah, vou no cinema ver o filme dos Trapalhões. Era quase isso. Então, eles começaram a lançar dois filmes por ano, o que é difícil pra caramba, né? É muito difícil. Com programa semanal, faziam shows aos finais de semana, tinham as histórias em quadrinhos. Quer dizer, eles eram figuras onipresentes, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ficar incomodado com a pouca bibliografia que tinha a respeito dos Trapalhões. Falei, meu, os caras são tão importantes e não tem quase nada de estudo em relação aos Trapalhões. E o meu trabalho lá no Sesc, eu programava os shows, tudo, e sobrava muito tempo pra mim, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer, daquele meu trabalho, também o meu escritório particular. Falei, vou começar a escrever e pesquisar sobre os Trapalhões. Então, eu assisti um filme, foram lançados em DVD. Eu pausava o filme e pegava o nome do... Contra a regra. Sim. Do diretor. E ia atrás desses caras pra entrevistar. E aí, a gente começou a conversar e tal. E um apresenta o outro. E, feito isso, eu comecei a lançar... Em 2016, eu lancei um livro chamado Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. É um conjunto de 132 entrevistas com as mais variadas pessoas que trabalharam com os caras. Então, vai desde o contra a regra até o diretor dos Trapalhões. Pra tentar entender como que funcionava aquela engenharia toda. E aí, esse livro fez grande sucesso. A Estronho abriu as portas pra lançar sobre as HQs. Até que, um dia, uma diretora, uma produtora, na verdade, de cinema, chamada Sara Silveira, que chegou a trabalhar com os Trapalhões, falou pra Rafael, por que você não transforma a sua pesquisa num documentário? Porque livro, pouca gente lê. E esse é um fato. E a sua pesquisa com o documentário vai abranger bastante gente. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu vou fazer isso. Daí, a gente juntou uma equipe pequena, na raça, e começamos a ir a campo e entrevistar essas pessoas. E aí, esse documentário, ele começou a ganhar essa proporção, porque a gente começou a entrevistar bastante gente que as pessoas não acreditavam que a gente estava conseguindo entrevistar. Tipo quem? Ah, por exemplo, a gente entrevistou Angélica, a gente entrevistou Nemato Grosso. Mas eles tinham uma relação com os Trapalhões? Tem, total. A Angélica fez o filme Os Trapalhões na Terra dos Monstros, fez o último filme deles, Uma Escola Atrapalhada, que ela faz par com o Supla. Olha só. O Nemato Grosso foi muito parodiado pelos Trapalhões naqueles clipes e tal. Que dia, né? É. Enfim, Fábio Júnior, uma galera muito bacana. O último foi o Pelé. Você tem uma ideia. Você falou com o Pelé? Consegui entrevistar o Pelé. O Pelé fez Os Trapalhões e o Rei do Futebol, um filme de 86. Então, é... Falou, nossa, tá ganhando corpo, tal, tal, tal. E começaram a perguntar, e o Renato não vai dar entrevista? No meio desse processo todo, dessas entrevistas, ele veio já questionar por que a gente estava fazendo esse documentário. Eu falei, ah, você não tem que questionar. Vocês são uma figura pública. Então, eu posso fazer esse documentário. Até porque teve aquele caso, eu sempre gosto de falar isso, do Paulo César Araújo, que fez a biografia do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos proibiu. E tá proibido até hoje? Até hoje, né? Até hoje. Tanto é que os livros foram todos recolhidos. Que absurdo, cara. E aí... Mas isso foi importante porque ele é uma espécie de mártir de quem tá querendo fazer esses documentários, essas biografias. Porque aí o STF criou aquele projeto, o Calabouca já morreu, que era... Se a pessoa é pública, ela pode ser alvo de documentário, de biografia. E se você se sentir atingido, aí você vem na justiça e pede o reparo. Mas você não pode proibir a produção, né? Então, você quiser... Como é nos Estados Unidos, né? Como é no... Qualquer lugar. É aqui no Brasil. Tem várias biografias não autorizadas. Assim, uma figura que eu... Sempre me interessei, assim, foi o Pablo Escobar. O que tem de documentário, de livro sobre o Pablo Escobar, ninguém fala nada, entendeu? E é colombiano. Michael Jackson. Michael Jackson, enfim. Mas aqui ainda tem essa questão cultural, que quando faz um documentário tem que ser uma ódio, uma homenagem, uma coisa meio chapa branca. E a gente fez um documentário, e isso é importante registrar, que assim, não foi com a intenção de detonar os trapalhões. Quando você começa a entrevistar as pessoas, e elas começam a contar as histórias, aí o documentário é um projeto que não tem muito roteiro. Você não sabe como que vai terminar. Então, as pessoas podem muito bem chegar e falar, ah, vou só elogiar. Como tem gente que fala, não, tem essa história, tem aquela, tem aquela. E aí essas histórias... Vai te levando para outros caminhos. Vai levando para outros caminhos. E é engraçado porque... Boa parte dos entrevistados que eu falei, assim que acabava a entrevista, quem ligava era o Dedé. Você falou com o Rafael, porque eles falavam, estou recebendo o Rafael e tal. Entendi. Ele é, toma cuidado com o que você vai falar e tal. Então, eu falei, ele estava me rastreando aqui. O Baiaco, que foi o dublê do Renato Aragão por décadas, assim que acabou a entrevista, toca o telefone dele. Caramba. E aí, como que foi a entrevista? Ah, eu conversei com ele e tal. E o Baiaco é um cara que mudou completamente o caminho do documentário. Porque ele falou coisas ali que eu falei, meu, como que esse cara está me contando essas coisas aqui que nunca foram ditas? Entendeu? Que assim, o que tem em todos os programas, em todas as figuras públicas, tem as lendas, tem os folclores, tem tudo isso. Em todas as pessoas. E os trapalhões têm muito disso. E aí, você vai perguntando essas coisas para os caras. E ele estava falando aquilo, assim, sem forçar barra, nada. Ele quis falar aquilo. Eu senti que ele, não só ele, mas outras pessoas, estavam querendo abrir o baú de memórias deles. Até porque hoje não tem mais essa ligação com o Renato. Então, o contexto histórico é completamente diferente. Eles sabem que, talvez, se eles estivessem presos ao Renato, no sentido de ter o programa ainda, de ter uma possibilidade de ser contratado para um projeto futuro e tal, talvez não falassem. Mas, como eles viram que, tipo, estavam completamente livres, não precisavam mais do Renato, acho que elas se sentiram muito à vontade de contar essas histórias. E essas histórias não diminuem nada, assim, para mim. que sou fã dos trapalhões, o que eram os caras. A importância dos caras, o tamanho deles. Imagina, assim, ao contrário. Não só na comédia, mas na televisão, na formação de várias gerações, cara. Eles são imensos, cara. Ao contrário, eu acho que, eu sempre falo isso, humaniza os trapalhões, entendeu? Porque, assim, eu lembro quando o Renato lançou a autobiografia dele, a Folha me convidou para fazer a resenha. Eu li o livro dele e falei, gente, ele fez uma biografia como se fosse um santo, porque ele não contou nenhuma derrapada da vida dele. E aí eu escrevi isso. Falei, ó, essa biografia é uma biografia que não conta, porque ele, na briga de 83, por exemplo, que os trapalhões se separam em agosto de 83... Que forma Trapalhões e Demusa. Isso. Que ele falou aqui, o Dedé. Eles brigaram porque era o seguinte, tinha uma... Isso foi em agosto. Em julho, a revista Veja fez uma capa com o Renato Aragão. Colocou assim, o maior palhaço do Brasil. Alguma coisa nesse sentido. E na matéria, começou a falar do... Era uma matéria muito longa. Citou de passagem Dedé, Moçun e Zacarias. E começou a elencar uma série de bens do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, que hoje a seleção brasileira treina, quem vendeu foi o Renato Aragão. Era do Renato Aragão. Caramba! O Aragão, ele comprou da família Gingli. E depois ele vendeu pra CBF. Era dele. E ele quis fazer isso. Ele falou, não, eu quero provar que um cara que é nordestino, que veio por baixo, pau de arara, essas coisas todas, pode fazer parte da elite e tal. Ele comprou essa... E aí começou na matéria. Ele falou, ele tem a Granja Comari, tem uma casa na... O estúdio onde a Record não era? Era do... Ele consegue multiplicar o dinheiro. É incrível. O retino empresarial dele é fabuloso. Era RA. RA e virou R... É, agora é da Record. Record, né? E aí, com essa matéria, que foi o fator determinante dessa separação de 83... Que é um mérito dele, né? Ter ganho muito dinheiro. O que pegou foi que os caras não estavam ganhando tanto dinheiro, é isso? Então, aí o que acontece? Os empresários, amigos do Dedé, Monson e Zacarias falaram, olha só, ele está milionário. Vocês estão ricos, mas vocês não estão milionários. E começaram a fazer a cabeça deles. E, de fato, quando a gente fala da questão do Renato, dos quatro na Globo, ele tinha realmente o maior salário. Porque ele era o cara que era a estrela principal, apesar de que eu sempre falo que se ele não tivesse os outros três, ele não seria ninguém. Ele mesmo diz assim, que ele não consegue fazer piada sozinho. Claro, precisa de escada. Ele precisa. Então, eu sempre enxergo aquilo como se fosse uma banda. Eu faço sempre essa analogia com os Beatles, assim, sabe? De falar, meu, os quatro... Um precisa do outro ali. E aí ele tinha o maior salário, os outros três tinham um bom salário, mas a questão que pegava era no cinema. porque o Renato, ele bancava o filme, ele produzia, ele fazia o argumento, ele fazia tudo, praticamente. A produtora era dele? Dele. E os outros três, quando chegavam para fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles recebiam o papel e faziam o papel deles lá ali e tal. E ganhavam o cachê. E ganhavam o cachê. Então, era natural que o Renato ganhasse mais. O risco também era maior dele, né? É, não tinha nenhum... Assim, risco entre as. Porque, assim, a gente sabia que os filmes dos Trapalhões eram sucesso garantido. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. O trabalho que ele tinha para fazer um filme era muito maior do que os outros três. Certo? Certo. Então, era natural que ele ganhasse mais do que os outros três. Então, de 100% do... Vamos usar essa numeração. De 100% do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato, ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros três com a porcentagem irrisória. E falou, meu, isso aqui está bizarro que vocês estão recebendo. E dava muito dinheiro? Era muita diferença. Não, não, mas dava muito dinheiro? Dava muito. Dava muito dinheiro. Se ele investia, sei lá, um, ele ganhava, no mínimo, cinco vezes mais. Porque os filmes dos Trapalhões eram sucesso. Ele fazia uma puta produção. Numa época que o cinema brasileiro, ele sustentava o cinema brasileiro. Muitos dos filmes do lucro dos filmes dos Trapalhões bancavam produções de Glauber e Rocha, porque ia para a Embrafilme, repassavam para essas obras mais experimentais. Então, ele teve uma importância fundamental, não só na memória afetiva das pessoas, mas na indústria cinematográfica brasileira. Faz sentido, cara. Porque esses caras todos que hoje são cultos, como Glauber, Gansela, enfim, esses ditos marginais, muito do que eles conseguiam viabilizar era em relação aos filmes dos Trapalhões que uma parte ia para eles. E o Renato nunca foi de usar de incentivo, nada, ele fazia com o dinheiro do próprio bolso. o que também era uma coisa bem bacana. E os equipamentos que ele tinha era o que tinha de mais moderno. Ele contratava o melhor câmera, o melhor técnico de som, o cara foi para Marrocos, o cara fez tantas externas, tantos filmes legais. Então, ele tinha uma produção enorme. E aí, teve esse racha por causa dessa porcentagem de dinheiro. Muito influenciada por esses caras que circundavam o Dedé, Mussum e Zacarias. Então, eles romperam. Que foi uma coisa que foi o seguinte, que o Renato, nesse dia do rompimento, ele foi meio que traído. Ligaram para ele e falaram assim, Renato, vai ter uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix. Ele falou, meu, coletiva de imprensa? Vai ter lá, aparece lá, tal, que vai ter um pronunciamento. Ele chega lá sem saber de nada. Daí, senta numa mesa, tem até fotos na internet disso. Fica os quatro numa mesa e fala, a gente está se separando. Ele toma um susto. Ele estava para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Estava com o roteiro tudo pronto, tal. Falei, pô, você parar? Separaram. Aí começa uma guerra entre as duas produções. Mas ele aceita de boa? Não tinha o que fazer. Os caras romperam com ele, né? Tinha um contrato. Mas e a Globo? A Globo ficou perdida nisso. A Globo não sabia o que fazer, porque também foi pegar de surpresa. Na teoria, eles continuavam na Globo? Não, eles eram contratados da Globo, mas não tinha mais o programa também. Ah, não tinha mais? Parou de exibir. Por causa disso? Aí a Globo fez um programa chamado A Festa É Nossa, para substituir os Trapalhões. A Gido Ribeiro era o cara que estrelava e tal. Porque eles gravavam na semana e já exibiam. No domingo. Tinha uma barrigazinha, mas era coisa pouca. A Globo falou, a gente não vai se meter com essa briga, porque é uma briga deles. Se a Globo se envolver, pode se caracterizar uma forçação de barra e tal. E era uma outra época. O Boni era um cara que deixava as pessoas muito mais à vontade e tal. E aí ficou nisso. Não tinha programa e o Renato estava com tudo pronto para fazer o filme. E ele teve que, às pressas, fazer, contratar um novo roteirista, porque esse roteirista que era dele, que era o Vitor Lustosa, foi para o Atrapalhava Suat. Que era? Do Dedé, Mussum e Zacarias. Então o que aconteceu? O Renato falou assim, então eu vou provar para esses caras que eu não preciso deles. Vou fazer um puta de um filme aqui que vai arregaçar na bilheteria e o público vai ver e eles vão ver que sem eu eles não são nada. os outros três falaram assim, nós vamos fazer um puta filme e vamos mostrar para ele que sem a gente ele não é nada. E aí começa na mesma época atrapalhando a Suat e atrapalhando a Arca de Noé na produção. E vem uma produção e outra chama o roteirista e começa a roubar o... Começa a brigar pela equipe. Pela equipe. E aquela coisa tipo Guerra Fria de falar como que está a produção, como que está essa, como que está aquela e tal. E as pressas de estrear antes para render na bilheteria. Os atrapalhões... Atrapalhando a Suat, os caras alugaram até um helicóptero. Ele falou aqui da Lucinha Lins e tal. Os caras fizeram imagens... O filme é incrível esse filme. E é marginalizado porque até hoje não conta na filmografia e tal. Você conta dos três e tal. mas é difícil você achar esse filme e até exibir. Às vezes o canal Brasil exibe esse filme. É um grande filme. E eles gastaram muita grana. Dedé, Mussum e Zacarias, eles não sabiam administrar o dinheiro deles direito. Como o Renato sabe fazer. A gente acabou de falar que o Renato ele tinha a Granja Comari e se ele comprou por um ele vendeu para CBF por cinco. A RA, se ele comprou por dois ele vendeu por vinte. Ele sabe multiplicar o dinheiro. E esses caras eles se perderam nisso. Nessa gana de mostrar que não precisavam do Renato eles excederam. Então alugaram o helicóptero pagavam às vezes dobrado para o cara que o cachê era tanto para trazer esse cara para cá. E aí eu não me lembro da ordem direito mas um filme estreou num dia acho que um ou dois dias depois estreou o outro. Só que o que acontece o público se dividiu. Então os dois filmes foram fracasso de bilheteria. Ah é? É. Não foram bem. E aí eles viram que assim se arrebentaram. Eu falei que eles se separaram em agosto. É. Em março eles voltam do outro ano. Eles se separaram em agosto os filmes saem quando? 83. Em dezembro de 83 são lançados os dois filmes. Tá. Fracasso. Principalmente Dedé, Moçum e Zacarias. Então um prejuízo financeiro enorme. Tanto é que por muitos e muitos anos eles tiveram que trabalhar para pagar essa dívida. Até porque eles foram passar a perna deles os contadores. Teve muita gente por conta dessa questão de não saber administrar. eles perderam muito dinheiro. E aí em março de 84 eles viram que assim não estava dando certo. O dinheiro começou a cair. Não tinha mais show. Até tinha, mas assim a força dos trapalheiros começou a diminuir e o Beto Carreiro ligou para cada um dos quatro e falou assim ó vem almoçar comigo tal dia. Sem um saber do outro. ó vou te esperar aqui nesse restaurante às oito horas na quarta-feira para a gente conversar. Fez isso com o Didi fez isso com o Dedé Moçum e Zacarias. Quando os quatro chegam quase ao mesmo tempo nesse restaurante um olha para o outro e fala meu o que você armou para a gente? Ele falou meu esquece essa briga não está dando certo vocês estão tomando um prejuízo e não funciona assim os quatro não tem programa não vai ter filme não vai ter nada etc e tal e aí eles conversam. falando o que está acontecendo? Eles fazem a exigência de aumentar a porcentagem dos lucros dos filmes que eram um X e dobrou e o Dedé fala ó eu quero a partir de agora começar a dirigir alguns filmes dos Trapalhões e aí tem essa abertura e ele começa a dirigir então ele dirigiu a Filha dos Trapalhões e fez Mágico de Oroz acho que ele dividiu a direção ele começa a ter uma abertura mas tem um racha ali e assim dessa briga em diante quando volta o relacionamento deles já não era igual entendeu? desses folclores e por que que esses fãs ou esses extremistas eu falo extrema ignorância porque os caras eles não viram o documentário começam a me chamar de mentiroso não são coisas que eu estou inventando tudo isso que eu estou te falando são coisas que eu ouvi de gente que trabalhou diretamente com os Trapalhões então tem um racha nisso os Trapalhões eles tem muita muita lenda tem esse negócio ah o Renato gosta de ser chamado de Didi a gente descobriu as melhores piadas ele pegava pra ele nós descobrimos e pegava o Ferrugem que é uma figura histórica da televisão brasileira ele é vivo ainda? vivo trabalhou na TV Tupi MTV o pessoal mais recente conhece ele da MTV tinha cara de moleque e era bem velho exato ele trabalhou nos Trapalhões na época da Tupi caramba e aí ele conta uma história que assim ele desde garoto ele foi um garoto prodígio né ele fazia muito sucesso e o Renato puxou deu uma rasteira nele porque ele falou esse cara tá aparecendo mais do que eu dá as melhores piadas aqui pra mim e dá uma escanteada nele você trabalha com humor não sei se tem isso é que assim hoje é tudo solo o meu é solo mas assim tem uma certa o Mandíbula tem roubado minhas piadas nos últimos programas tá querendo aparecer mais que você ele tem mandado umas piadas boas que ele tá roubando de mim porque com certeza eram minhas piadas e ele descobriu que eu ia fazer essas piadas e fez antes é com certeza descobri mas eu entendo o que você tá falando tinha isso porque não é o estilo de humor que eu faço mas o humor de televisão tem essa coisa de um prepara e um levanta e outro bate um levanta e outro bate então ele tinha aquele negócio a última piada do programa tinha que ser ele pra na memória ficar o cara que apareceu e tal e o Ferrugem contou isso e aí o Ferrugem volta a trabalhar com eles em 83 e fala os caras não se davam bem ah é? é tanto é que assim eu faço isso até porque eu tô fazendo um livro que vai ser a biografia em primeira pessoa dos trapalhões eu li mais de 4 mil documentos matérias de jornais revistas e tal e tenho acompanhado essas entrevistas todas que eles fazem então eu faço a transcrição pego as melhores aspas e vou montar essa biografia que são eles mesmos contando a história deles tá então quando o Dedé dá uma entrevista eu sempre observo isso assim o jeito que ele fala do Mussum e do Zacarias é diferente do jeito que ele fala do Renato até no sentido você assistiu a que ele deu aqui assiste comportamental é né e assim eu observo ele fez deu um exemplo aqui da filha do Renato de atriz ela é mais técnica a minha mais intuitiva né dizendo ó ela o cara investe pesado nela e tal e teve esse negócio falo de meritocracia mas assim a filha dele trabalhou em novela tudo com a ajuda do pai o Dedé não tem essa força a filha dele é super talentosa e não teve a chance que a filha dele tenha assim tem coisas que eu sinto assim que ele dá uma cutucada cutucada de falar porra olha só como que é a diferença de tratamento e tal e e esse livro que eu estou fazendo eu perguntei para o Dedé sobre esse lance de ser chamado de Didi ou o senhor Renato né não perguntei eu acho que eu perguntei aqui né eu acho que sim e ele falou que não tinha isso tem e na verdade tem tem porque tem essa história como que acontece essa história é o seguinte o Renato ele separa muito a figura personagem civil da pública né mas quando ele está ali no trabalho você tem alguém inferior no sentido ele é hierárquico né ele não gosta é diferente por isso que por isso que eu gosto e nesse documentário foi importante entrevistar pessoas de produção de bastidores que esses caras contam as coisas se você chegar aqui e entrevistar a Angélica ele vai falar o Renato me trata super bem ele não ia ser diferente é a Angélica entendeu é tipo tá ali mesma coisa o Dedé mesma coisa o Pelé agora vai falar isso com uma camareira com o produtor entendeu e aí eu entrevistei a camareira dos Trapalhões e ela fala ele não gostava que chamasse ele de Didi era como o senhor Renato entendeu tratamento formal e mais de uma pessoa falou isso pra você sim quem mais você lembra o produtor uma série de pessoas o carinha que você falou lá o Dublé lá também Baiaco o Baiaco o Baiaco tem muita mágoa do Renato né por quê porque o como que ele tá hoje em dia tá bem ou tá mal o Baiaco o Baiaco ele vem ser um câncer é o Baiaco o cara é uma figura incrível é ele é de circo ele tem um um tipo físico muito parecido com o Renato mas é nos programas você vê que era diferente que era ele e tal mas ele tem uma mágo por isso assim o Renato foi muito rude com ele né ele conta isso ele contou inclusive quando ele foi no Danilo Gentili repetiu a mesma história no Danilo e falou pra mim que teve uma matéria que fizeram lá do sobre o Cristo Redentor tal que tem aquele tem um filme dos Trapalhões que o Baiaco dá uma cambalhota ele tá no Cristo agora eu não me lembro o nome do filme e aí ele fala fui eu e o Renato dá uma prensa nele ele fala por que você contou isso eu não contei nada foi o cara que falou você quer aparecer então assim tem essa mágoa e acho que por conta dessa mágoa toda o Baiaco começou a abrir tudo e foi aí que o documentário ele muda de direção ele fala abertamente dos Zacarias que é aí que esses fãs os Trapalhões homofóbicos é começam a me xingar por que? porque a gente revela que o Zacarias ele era bissexual entendeu? e qual o problema disso? nenhum entendeu? ah mas você tá surgindo a imagem dos caras tal estragou a minha infância como assim? esses caras assim acho que se contar que o Papai Noel é o tiozinho ali que pôs a a Barbie a fantasia vão xingar entendeu? como se isso diminuísse o talento do cara não tem nada a ver nada a ver é assim o Zacarias é fruto de uma época que era difícil os artistas se assumirem hoje você vê que tem uma abertura e até um encorajamento pras pessoas falarem mas mesmo os galãs 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 mesmo os galãs eles não se assumem não o Giannichini falou outro dia falou o que? que era bissexual mas quanto tempo demorou para ele falar sim mas está tendo uma abertura você vê que tem até um jogador acho que na Austrália que falou ou na Espanha que é o Mandíbula já sumiu enfim normal agora o Mandíbula não nada contra mas o Mandíbula apenas heterossexual agora esses caras eles chegam falam mas você está destruindo tal mas eu não sou eu que eu sou só um mediador eu estou contando a história quem me falou tudo isso foram caras que trabalharam diretamente com ele mas ele era casado o Zacarias o Zacarias ele foi casado com a Selma Lopes que é uma dubladora está viva até hoje a Selma Lopes faz a voz da Margie Simpson até hoje? é eu entrevistei a Selma lá em Copacabana depois ele namorou uma cantora chamada Valesca uma cantora dita brega essas douras de cotovelo e aí ele começa a ter um relacionamento com outro cara entendeu? quando ele morre que foi em 90 já é aquela época do auge da epidemia da AIDS lembra? casuza quantos e quantos Fred Mercury quantos e quantos começaram a morrer que era uma doença que não tinha controle ninguém sabia como que fazia aquilo e os tratamentos que tinha mandava o que tinha de mais avançado era nos Estados Unidos mas ninguém sabia como fazer isso e a galera morria de repente de uma semana era muito rápido muito rápido eu lembro no filme uma escola atrapalhada que os tratamentos faziam quase uma figuração o Zacarias parece muito magro e aquilo causa um choque nas pessoas porque quase a peruca dele fica balançando na cabeça de tão magro que ele está aí começou a dar margem para uma série de especulações o Zacarias está com HIV está com HIV o que foi dito foi que ele fez ele é um cara muito vaidoso fez um regime por conta própria pegou uma pneumonia e morreu daquilo a Selma Lopes conta que ele no atestado de óbito está câncer mas as pessoas que eu entrevistei falaram que foi AIDS que inclusive a Globo ofereceu tratamento para ele nos Estados Unidos só que o Zacarias era espírita ele era pai de santo e falou não vou fazer um tratamento alternativo aqui com ervas medicinais ele se isolou na casa dele ficou ao lado desse cara e quase ninguém tinha acesso ao Zacarias ele recebia poucas visitas tanto é que as últimas semanas de vida dele ele até uma entrevista falando vou voltar foi até um pouco antes da estreia da temporada dos trapalhões na televisão daqui a pouco eu vou gravar acabou não gravando ele morreu entre ficar entre ficar mal e morrer foi muito rápido foi muito rápido o filme lançado em 90 é no começo de 90 em março ele morre a Globo ninguém falou sobre HIV nada sobre AIDS e aí o que acontece é e a gente entende isso você conversou com o namorado dele com esse esse cara tá morto morreu morreu acho que mais de 20 anos mais de 20 anos mas o que acontece ele era um ídolo popular um ídolo infantil pode ser que tenha falado assim não vamos contar isso pra não chocar pra não entendeu tem muito disso de contar uma outra versão como pode ter sido câncer e o HIV ter acelerado entendi entendeu o fato é assim é que essas histórias e esse pessoal que você falou que xinga tal eles não viram no comentário eles ainda não ouviram esses caras falarem e chamam de mentiroso assim é um paradoxo porque como que você é um mentiroso se o cara não viu ainda eles sabem o que eu estou falando o que eu estou falando é o que está no filme e eles acham que isso diminui o legado dos trapalhões diminui ou causa uma mácula na história dos trapalhões e não ao contrário entendeu eles são fruto de uma época que não se podia falar abertamente dessas coisas talvez se vivo estivesse os acarias hoje talvez falaria com certeza se ele realmente fosse entendeu e esses caras que são ignorantes falam ah você está ofendendo a imagem a Selma Lopes que é essa senhora que eu te falei que tem 90 anos eu perguntei pra ela que é a ex-mulha dele é do Zacarias ela falou enquanto eu estava com ele dava conta depois que ele terminou comigo o que ele fez a vida dele quer dizer ela deu a resposta ali você entendeu o o próprio Dedé eu assisti o Fritada brincaram com essa história do Zacarias ele não falou nada é entendeu assim não refutou então assim qual que é o problema entendeu é engraçado que o Didi fazia esse tipo de viada com o Dedé né mas então lembra é isso é até uma forma de porque assim já tinha essa fama se você for ver as pessoas levam muito ao pé da letra ou levavam né se a gente falar que o Brasil é um país iletrado confundiu o personagem com a pessoa é né então já tinha esse negócio ah o Zacarias é gay porque ele tinha um trejeitos ele era mais afeminado e tal só que o Renato brincava com o Dedé mas era uma piada ao contrário porque o Dedé era o machão meu o que o Dedé assim o Dedé ele perdeu muito por conta disso entendeu ele era muito mulherengo eu perguntei aqui das namoradinhas ele falou que aproveitou né Mandiva ele falou que teve uma época aí o Dedé aproveitou e ele é um cara que assim ele saia e ia num bar e falava vou pagar pra todo mundo sabe ele era um cara que esbanjava ele contou essa história aqui do da casa do da casa é verdade que ele né assim coração bom pagava as coisas e não pensava no futuro né velho é isso porque acho que é igual se a gente for fazer agora uma analogia com um jogador de futebol né você sabe que tem um tem um prazo ou tem uma curva toda carreira tem uma curva né e esses caras eles não pensam nisso pode ser que seja daqui a 10 anos como pode ser daqui a 2 anos né então os caras esbanjavam o Mussum esbanjava da lancha uma série de coisas o Zacarias era um cara mais ermitão ele gostava mais de planta já gostava ficar mais na dele e tal era mais introspectivo o Renato já era um cara que investia mas ele fazia o dinheiro dele render tanto é que o Renato até hoje assim a Globo não renovou com ele o cara vive muito bem o Dedé ao contrário ele tem que fazer show em Arapiraca em Manaus daí daqui a pouco ele vai pra Paraíba ele tem que fazer toda a correria dele entendeu ele podia estar hoje numa vida mais sossegada eu acho até que ele não queria porque ele gosta muito de trabalhar você vê que ele tem uma é ele tem né mas talvez não essa correria que ele tivesse tivesse hoje né então foi tudo essa questão de administrar o o dinheiro entendi e quando você conversa com o pessoal é com você entrevistou quantas pessoas 64 64 qual foi a a que mais te impactou você falou do 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 o o o o o ele mudou completamente o o destino do roteiro do documentário que eu falei ah vou fazer aqui esse filme que é uma espécie de complemento das minhas duas pesquisas anteriores do cinema e da HQ tanto é que nem queria repetir os nomes eu repeti acho que um 5% só do elenco desse desse documentário eu queria entrevistar outras pessoas para falarem outras coisas para não ficar uma coisa repetitiva só que o Baiaco quando ele começou a falar de Zacarias quando ele começou a falar de Renato coisas que até então quem eu tinha ouvido não falavam era sempre aquele negócio lindo maravilhoso eu falei pô mudou mudou tudo então o Baiaco foi um cara que transformou um outro cara o Roberto Lee que é Roberto Lee você vai lembrar dele assim vários quadros dos Trapalhões quando tinha briga tudo ele era o cara que dava porrada tinha uma cara de mal chegava no bar mal encarado tal e foi também produtor dos Trapalhões ele ficava no elenco mas ele ganhou nome ficou também e o Roberto falou bastante coisa também assim como o empresário deles Elcio Spanner também contou de Zacarias de Grana de uma série de coisas e o Vitor Lustosa que é o amigo fiel escudeiro do Dedé que inclusive ele falou aqui do Vitor contou uma série de coisas o Vitor era o que dele? era um tipo de um assessor? o Vitor é produtor depois assistente de produção depois produtor e depois assistente de direção é um cara uma figura histórica dos Trapalhões tem uma memória incrível tanto é que a gente está com uma ideia de lançar um livro eu e ele um livro de entrevistas que ele conta uma série de coisas do Renato tem até um episódio uma história engraçada que isso se os caras me xingaram agora vão xingar mais ainda que é o seguinte e não fique bravo porque assim é o que eu estou falando cara é humano entendeu? pisada na bola ou derrapada tal em 76 os Trapalhões eles estão fazendo a produção do filme os Trapalhões no Planalto dos Macacos no Planalto lembra que é uma paródia lembra porque eu assisti bem depois que eu não era nascido você não era nascido você assistiu no DVD exatamente no Youtube que é uma paródia do Planeta dos Macacos os Trapalhões sempre brincavam muito disso tinha o Robin Hood do Guerra das Estrelas fizeram também o Guerra das Estrelas fizeram uma série que era muito legal Robin Hood e Trapalhões Trapalhões na floresta tal e o que acontece o Renato se apaixona por uma moça da produção do filme e cara tem gente que quando fica apaixonado perde a cabeça entendeu faz coisas que às vezes até o o cérebro duvida e essa mulher que era uma mulher deslumbrante encantadora parte dessa produção foi filmada em São Paulo em Cotia Cotia tinha um centro não sei se ainda tem de balões as pessoas faziam balonismo em Cotia e eles foram gravar lá porque tinha uma cena de balões no filme e aí deu um problema na produção desse filme e eles tiveram que se hospedar num motel na Raposo Tavares e o motel como vocês sabem tem uma cama só é um quarto com uma cama e falou é o seguinte tem poucos quartos aqui então a gente vai fazer um sorteio pra ver quem que vai dormir com quem nessa cama né e essa moça fala deixa que eu faço o sorteio o filme foi dirigido pelo Tanco e aí então sorteou vamos lá Mussum vai dormir com o Dedé o Tanco como era um senhor ficou no quarto sozinho mas sei lá o Mandíbula vai dormir com o Vilela uma coisa assim e aí acabou o sorteio e falou mas tá faltando o Renato falou o Renato vai dormir comigo ela falou é e eles se envolveram nisso até aí nada demais o que acontece nesse nesse motel sabe essas luzes que ficam embutidas de jardim assim são coloridas o Renato fumou maconha com ela eu não esperava isso velho não é Mandíbula que informação eu ia pensar qualquer outra que sei lá roubou a luz não fumou talvez pela primeira vez na vida talvez pela primeira e última vez na vida o fato é que aquilo não bateu bem pra ele e por que que foi isso porque chamou a atenção que ele ficou na área externa atrás dessas luzinhas assim achando que era vagalume e todo mundo aqui o vagalume falou Renato o que que você tá doido ele acabou de fumar você imagina uma coisa dessa cara que cena incrível cara olha esse vagalume aqui seria isso mais ou menos com a sua imitação eu não tenho base suficiente pra fazer a imitação é a primeira vez que eu tô contando tá no filme mas quem te contou essa informação eu ainda não vou contar porque assim vamos guardar pro filme mas eu tô contando isso agora em primeira mão pra você o fato que é no filme mas você fala quem foi não desmerece a pessoa querer ouvir a história inteira não desmerece a pessoa mas é o seguinte pode ser que intimidem essa pessoa entendi você não vai ligar pra ela e falar eu vou contar no documentário e tava lá nessa produção tava lá assistiu viu isso é uma testemunha ocular o Rafael tá inventando não tô inventando o cara me contou é uma história super engraçada aí vão falar assim o Rafael tá chamando o Renato de maconha ele não pode ter sido uma experiência única exato entendeu o cara se apaixonou o cara foi na onda dela aquilo não desceu bem e qual que é o problema disso a mesma coisa do Zacarias entendeu então assim eu acho que tudo isso humaniza esses caras o cara se apaixonou por uma mulher e perdeu a cabeça por ela entendeu e o mais engraçado disso ele se apaixonou tanto por ela que colocou um detetive atrás dela sabe aquela paixão possessiva sei eu tenho isso com o mandíbula tem você tá ligado que tem um detetive atrás de você eu sei eu sei o cara não sabe se esconder direito o filme o Noah e aí ele aí um dia o detetive falou não tenho uma boa notícia pra te dar não falou o que que foi falou ela tá saindo com outro caramba ele não deu muita sorte com essa moça entendeu e aí terminaram aí terminaram ela nunca mais trabalhou com eles trabalhou em duas produções o Simba e o os Trapalhões no Planalto dos Macacos mas ela não era atriz era produtora produtora técnica técnica parte técnica mas assim são coisas que são curiosas que assim pô a gente não sabia e dão um tempero especial se você fosse um documento sobre a vida deles essa cena ia ser muito legal né olha imagina humaniza mesmo é o que você falou entendeu então assim qual que é o problema disso entendeu e o Mussum que é o mais talvez seja o mais querido dos Trapalhões que o pessoal lembra eu lembro tem história de como ele entra como era a relação dele com os outros que todo mundo fala bem dele incrível o Mussum é uma figura que ele ficou até maior depois da morte é muito difícil isso você vê como por exemplo o Zacarias não conseguiu isso o Mussum ele virou marca de cerveja tem camiseta tem memes tem uma série de coisas o papo que a linguagem aquela linguagem dele não foi ele que inventou é verdade é verdade sabia disso mandibola eu li em algum lugar eu li também eu tinha lido quem inventou foi o Chico Anísio foi isso mesmo é verdade o Mussum ele era dos originais do samba ele era um cara performático no palco né então ele cantava tocava e dançava ele fazia um negócio ele era engraçado no palco inclusive numa época que era difícil ver isso nos grupos musicais o cara que normalmente sentava ali no violão o banquinho tocava e ele já era um cara mais disruptivo nesse aspecto você olhava ele e falava o cara era engraçado tinha o trejeito a cara dele e o Mussum é um cara que ele não precisava fazer força pra fazer rir ele tinha um jeito engraçado até quando ele andava com aquela barrigona bundona dele você já achava a camisa toda agarradinha era um barato o Mussum era muito intuitivo ele não era um cara técnico ele não foi formado em nenhum lugar ele era aquilo praticamente que ele era na vida ele era na televisão era no palco era no cinema enfim e aí o a ideia principal quando era o Dedé contou aqui mas é mais ou menos assim os trapalhões eles foram criados por causa do Vanderlei Cardoso músico que eu entrevistei e está vivo até hoje o Vanderlei era um cara que chegou a ser da Jovem Guarda na época que a televisão usava muito dos músicos pra ter programas de televisão porque eles eram muito populares o Roberto Carlos tinha lá o programa da Jovem Guarda junto com a Vanderlei e o Erasmo então os músicos eram muito requisitados pra terem um programa pra chamar público e o o Wilton o Wilton o Wilton Franco criou os adoráveis trapalhões por causa do Vanderlei Cardoso e aí ele formou um elenco que era o Vanderlei Cardoso o que seria vão fazer uma seria o Renato Aragão porque é a estrela principal o Ivon Cury que era um também cantor tal acho que andava de peruca também Ted Boy Marino que era o cara de luta livre galanzão tal e o Renato Aragão o Renato não era a estrela principal os adoráveis trapalhões fizeram um sucesso enorme a Rede Globo contratou o Ted Boy pra fazer pra fazer os programas de humor lá o que que eles fizeram tiveram a sacada de contratar a Vanusa que era uma piada né porque a Vanusa era muito loira e tinha um cabelo parecido com do Ted Boy Marino é verdade tinha linha então a Vanusa pouca gente sabe disso mas a Vanusa chegou a integrar os adoráveis trapalhões não sabia disso não aí começou o Vanderlei quis fazer outra coisa o Ivon também outra coisa e acabou o programa o Renato persiste eu preciso fazer aí ele tava um dia andando na televisão ele olha vê o Dedé e falou esse cara é um cara que pode ser bom pra mim convida o Dedé e fala o que que a gente faz uma dupla e começa a fazer uma dupla essa dupla começa a fazer sucesso é pedido mais tempo pra eles ficarem no ar ele falou só nós dois aqui a gente não consegue a gente precisa de mais um o Dedé isso também é uma outra coisa porque o Renato algumas vezes falou que foi ele que trouxe o Mussum na verdade não foi o Dedé só que o Dedé pensou primeiro no Jair Rodrigues que o Jair Rodrigues se você olhar os vídeos antigos tem uma certa semelhança com o Mussum no sentido da performance ele também era um cara do gingado de ter umas sacadas um improviso na televisão fazia o filme da bossa era um cara que era muito parecido com o Mussum nessa linha do humor dessas coisas todas o Jair falou assim melhor que eu tem um outro cara que é o Mussum ele falou ele é dos originais do Samba vai lá ver ele vai assistir um show dos originais do Samba e ver essa performance que eu falei aqui esse cara realmente é muito bom vou convidar ele o Mussum falou eu não tenho nada a ver com isso não sei não é minha praia eu sou tocador de reco-reco vai persistir o Mussum aceitou e o Mussum por muito tempo ele se divide entre os originais do Samba e os Trapalhões até que uma hora tem que falar você tem que decidir porque a agenda está muito pesada os Trapalhões e os originais do Samba eles eram muito requisitados aí ele sai dos originais do Samba e fica só com os Trapalhões faz um sucesso enorme os originais continuam fazendo na época o pessoal dos originais do Samba ficou um pouco chateado com ele com a decisão que ele prefere os Trapalhões do que os originais e aí de novo o programa precisa mais tempo e tal ele fala a gente precisa de mais um e aí entra o Zacarias que vem de onde? o Zacarias vem do rádio ele tinha um tinha um programa no rádio fazia muito sucesso ele tinha um personagem chamado Moranguinho e aí é o Renato que indica o Zacarias na verdade a Selma Lopes fala pro Renato tem o Zacarias ele olha e puxa o Zacarias que essa é a formação clássica dos Trapalhões mas antes quando ele fala o Dedé tudo começou com a dupla Dedé e Didi tá errado tudo começou lá atrás nos adoráveis Trapalhões o Dedé fazia parte do elenco junto até com o Roberto Guilherme mas ele não era o cara ele era tipo de elenco de apoio aí ele é alçado graças ao Renato a escada uma das figuras principais dos Trapalhões então tem muito disso a memória às vezes ela é meio traiçoeira então você ouve um aqui outro ali e às vezes vai falando aquilo como se fosse a verdade mas assim a história que a gente conta e as histórias que estão nos livros é completamente diferente tem todo um histórico uma linha histórica até chegar nessa formação clássica dos Trapalhões e depois o Ted Boy ele trabalha como figurante elenco de apoio dos Trapalhões ele faz muito quadros depois com os Trapalhões depois que na Globo tem muitas cenas de briga inclusive que ele participa total mas e o lance do Mussum então da linguagem do Mussum do Mussum foi o seguinte foi o Chico Anísio que fala pra ele ele falou assim tudo que você falar faz aquele negócio da linguagem o Chico ele já fazia isso ele trabalhava escolhendo o professor Raimundo ele fez algumas participações o Mussum antes dos Trapalhões fez algumas coisas esporádicas e ele deu uma dica falou assim porque ele tinha muita dificuldade de decorar o texto então tem que fazer coisinha curta e uma coisa que vai ser engraçada pra você vai ser você tudo que se terminar você fala com IS fala não sei fazer isso tal ele fala é fácil eu vou falar uma palavra e você fala com IS no final malandro ele malandres sei lá mandíbula mandíbulis tal daí ele começou a falar uma série de coisas e deu tudo certo ele falou Chico Anís mas e o dia que eu tiver que falar que pena como que eu vou fazer fala aí pra mim que pênis olha só ele encheu a boca pra falar ele viu você penado você viu o que ele falou que pênis eu não sabia dessa história daí o Chico falou meu você é humorista cara você já você já pegou o jeito e ficou né se você hoje até gente que não viu o Mussum falam coisas assim o vocabulário do Mussum ele tá impregnado em uma série de coisas hoje às vezes você pega pessoas falando como o Mussum falava Cassius umas coisas assim porque já faz parte da da do vocabulário brasileiro né é uma coisa difícil isso também os bordões do Mussum são eternos você vê Cassius teve uma vez a época do Obama né Obamis uma série de coisas o cara virou uma figura muito maior do que emblemática do que ele era né caramba e da relação do Didi com o Dedé o que você escutou do pessoal então por que você não entrevistou o Didi não eu ia entrevistar eu ia entrevistar porque o Dedé eu vi você no De Noite com o Dedé numa entrevista o que acontece aí o esse meu primeiro livro o cinema dos trapalhões eu entrevistei 132 pessoas e era natural que dessas 132 algumas não falassem bem do cara o Renato me recebeu na casa dele foi o último cara que eu entrevistei foi o Renato Aragão fui na casa dele cara puta foi uma das maiores emoções da minha vida ir lá na casa dele chegar lá ver aquele rapazinho porque a televisão você idealiza os caras você fala esse cara é um cara chegou lá o Rafael puta que pariu estou na casa do Renato Aragão vou entrevistar o Renato Aragão eu fiquei quase duas horas entrevistando ele para esse livro ele elogiou minha pesquisa para o livro não para o comentário elogiou minha pesquisa falou estou aqui com as portas abertas Renato eu tenho muito mais coisa ainda para falar dos trapalhões eu quero escrever mais livros eu quero fazer mais coisas como de fato eu vou fazer eu lancei essa das HQs vou lançar essa biografia em primeira pessoa e tenho outros projetos dos trapalhões porque eu acho que é um tema infinito então ficou ficou uma imagem muito boa criamos uma imagem muito boa essa biografia que eu fiz a matéria para a folha conta com dois depoimentos meus nesse livro dele eu falo do cinema eu falo das HQs e ele usa meus dois livros como fonte bibliográfica do livro dele só que eu acho que foi a partir daí que a coisa desandou talvez ele não tenha aceitado bem o fato de eu ter falado mal do livro dele ele não soube separar o jornalista do fã e o que acontece a a esposa dele a Lilian Aragão é assessora de imprensa dele é a que manda na agenda dele e a e ela não manja nada de comunicação absolutamente nada ela não é da área ela não é do métier e muito dessa imagem ruim do Renato Aragão se deve a ela talvez se ela fosse uma pessoa ou ele tivesse uma colocasse uma pessoa que fosse da área essa imagem do que o Renato tem hoje qualquer coisa que você vê hoje uma notícia relacionada ao Renato Aragão você vê os comentários 98% são de pessoas xingando ele um cara que fez tanto pelo pelo país assim em termos de cinema televisão formou quantas e quantas pessoas é um cara que hoje se ele tivesse que sair na rua ou uma notícia que fosse todo mundo tinha que falar porra o Renato o cara é um um gênio tal hoje a maioria das pessoas xingam ele porque ele tem uma imagem que é uma imagem ruim e essa imagem ruim muito em razão da esposa dele vou citar alguns exemplos eu participei do Persona em Foco que é um programa da TV Cultura que homenageia determinado artista já passou por lá Tercio Zumeira grandes caras da teletramaturgia o Dedé foi um dos homenageados e eu fui um dos entrevistadores esse programa é o homenageado e ficam dois entrevistadores era eu e a Silvia Massari que é uma figura histórica dos Trapalhões uma atriz histórica e aí no final durante o programa eles chamam pessoas pra mandar uma mensagem sabe um se fosse lá aí iam pedir pro Mandíbula manda uma mensagem do Vilela tal porra que legal trabalhar com o Vilela um cara que conheço cada um fazia uma coisa o Carlos Alberto de Nobre mandou uma mensagem outros mandaram uma mensagem acabou o programa eu falei meu eu não vi o Renato aqui daí a produção falou assim ele não quis gravar eu falei cara trabalhou anos com com o Dedé custava porque os caras gravavam no celular e mandavam sabe custava perder um minuto e falava ô Dedé que legal que você está sendo homenageado tal não mandou e por que que não mandou? por conta disso cara assim é mal assessorado porque se ele fosse bem assessorado eu falava assim Renato manda senão vai pegar mal as pessoas vão reparar um monte de gente falou ué cadê o Renato entendeu? daí fala pô o Renato não quer é prestar homenagem ao Dedé então cria essa imagem estou te dando um exemplo de vários entendeu? assim então esse tipo de de assessoria faz mal a ele Carlos Alberto o Dedé participa da Praça É Nossa quando a Globo não renovou com o Renato o Carlos Alberto falou meu sonho é trazer o Renato aqui pra Praça É Nossa o Renato o Dedé participa mas o Carlos Alberto falou isso nos meios de comunicação meu sonho é o Renato aqui na Praça É Nossa custava o SBT ia pagar uma passagem de primeira classe pra ele gravar cinco minutos uma homenagem o que for quantos humoristas quantos caras legais foram na Praça É Nossa Carlos Alberto estendeu a mão pro Renato e pro Dedé lá atrás o Carlos Alberto foi redator dos Trapanões por muito tempo o pai e o filho eles chegaram a participar da Praça da Alegria chegaram a participar custava o Dedé o Renato com uma dívida de gratidão falou meu eu vou até lá participar fazer um quadro não foi e nem responde entendeu não cria uma imagem de antipatia você conseguiu entrevistar o Dedé mas eu duvido que você consiga entrevistar o Renato Aragão você acha que ele não dá entrevista? não dá ele tá processando o Rafinha sabe disso então sei que coisa mais sem graça o humorista ele tinha que ter o espírito do Didi o Didi era um cara que zoava todo mundo ele não chegava lá e zoava o Mussum Passa do Grande Dedé Camufla Camufla Zacarias todo mundo o Didi zoava ele tinha que ter um pouco o cara me zoou foda-se ou zoou o Rafinha manda uma piada agora processar por causa de um comentário que dos TikToks dele é horrível mesmo cara qual que é o problema de o cara emitir essa opinião falando que papelão que papelão é a piada que ele tava sequestrado né então o que acontece o que acontece nisso também essa é uma opinião minha que hoje é difícil até dar opinião que os caras acham que mas assim a esposa dele vai pega carona com ele então o que ela faz ela quer ser uma influencer então ela usa a popularidade do Renato pra ganhar seguidores então ela faz esses vídeos bizarros dele dançando não sei o que até me lembrou esse livro que eu vou fazer a biografia dos trapalhões eu entrevistei o Boni e o Boni falou uma vez pro Renato que ele em 89 o Boni percebe que os trapalhões os índices de audiência estavam caindo aí morre o Zacarias o Mussum ele fala assim Renato encerra para com dignidade até um pouco antes da morte do Mussum ele falou isso pro Renato melhor você parar no auge ele devia ter ouvido o conselho do Boni porque esses vídeos do TikTok acabam com qualquer reputação do Renato você vê que é uma coisa muito forçada e é uma coisa muito mecânica porque assim ela posta e ele já responde em seguida mas não é ele que responde a ela que responde pra ela mesmo sabe gatona eu te amo uma coisa muito enfim é que eu não vejo o TikTok então não mas é no Instagram que ele coloca também uns vídeos umas lancinhas e tal e ele podia chegar pro Rafinha e falar meu Seu Sussum sem graça imagina você sabe dá uma devolver agora processar e aí sugiro o que fala porra meu olha só que coisa idiota né porque o processo é uma forma de censura né a ditadura acabou mas tem outros tipos de de censura né o cancelamento é um tipo de censura hoje as pessoas se autocensura com medo de serem canceladas ou de não falar as coisas que eu tô falando do comentário com medo de ser processadas entendeu eu não tô cometendo crime algum algum entendeu já falou comigo já me ameaçou entendeu nesse meio do processo do comentário como eu sou um jornal do Rio acho que se não me engano o Extra fez uma fez a primeira matéria a respeito do documentário ele ainda tava em produção e aí enfim conversei por mais de uma hora com o jornalista e teve uma hora e o Renato falou o Renato não quis falar comigo qual que foi a manchete Renato se recusa a falar com Rafael começou a encavalar uma série de outras matérias o documentário isso que eu falo é o documentário que ainda não existe que ainda ninguém viu mas é o mais falado de todos os tempos foi quatro páginas da Veja foi capa da Folha Estadão foi tô indo em vários tô aqui entendeu por quê? porque pela força dos trapalhões e pela curiosidade que esse documentário gera e o que falta pra isso aí? só um parêntese e aí o que acontece por conta dessa curiosidade por conta da força dos trapalhões esse documentário cria uma expectativa em torno disso ligou o advogado do Renato falou mas esses absurdos que estão contando aí que você tá falando tal que o Renato tinha uma porcentagem maior que o Renato fazia isso que o Renato fazia aquilo eu quero todas as fitas todas as entrevistas pra ele poder se defender eu falei não vou te dar essas imagens porque você vai fazer por isso que eu não disse o nome do cara porque você vai fazer você vai intimidar todos esses caras que falaram comigo só que você não tá botando medo em mim mas você pode ser que você bote medo nesses caras só que eu tô com esses caras até o fim entendeu e os caras são testemunhas oculares eles viram eles trabalharam com os trapalhões aí ele recuou mas eu sei que ele vai me processar entendeu tá pronto assim que o filme for lançado vai vir um processo e isso é uma coisa também que eu quero contar o apesar de ter muita gente que me xinga mas também tem muita gente que me apoia e eu recebo quase todo dia mensagem de advogado do país todo falando Rafael eu tô com você se você precisar te defenda não sei o que porque eu acredito na liberdade de expressão eu acho que o que você tá fazendo não é crime algum é um trabalho jornalístico entendeu você ouviu pessoas que trabalharam com os caras então isso não é crime entendeu e aí eu falei pro advogado do Renato se ele quer se defender ele me recebe na casa dele eu vou fazer as perguntas mais espinhosas e aí eu coloco na íntegra ele rebatendo tudo que esses caras falaram então por exemplo esse caso mentira eu nunca fumei ótimo tem os dois lados é agora ao mesmo que ele se recusa a me dar entrevista ele forçou o Dedé a não falar comigo aí ele forçou mas é isso que eu não entendo o Dedé vocês foram no The Noite sim então tem uma relação boa entre você e o Dedé respeitosa o Dedé eu fiz mediação de bate-papo com ele ele deu uma fez um bate-papo na escola da minha filha ele fez uma carta dizendo assim o Rafael é uma pessoa que eu conheço e que está apta a fazer esse documentário uma carta de apoio só que ele o Dedé ele tem uma relação de dependência com o Renato num aspecto por conta dessa fragilidade econômica do Dedé o Renato ele paga o plano de saúde do Dedé entendeu então ele fica muito amarrado ao Renato e o Renato e a esposa fazem uma certa chantagem com isso você vai então corto e eu entendo o Dedé pra que ficar do meu lado o mais importante é o plano de saúde caramba você entendeu ok eu entendo demais então se não tem o Renato não tem como ter o Dedé ao mesmo tempo tinha algumas outras pessoas que o Renato era muito próximo e ele também conseguiu anular eu tava pra entrevistar a Xuxa ela falou vou dar entrevista pro Rafael ele não cortou o Sargento Pincel lá Roberto Guilherme a gente tentou tentou não conseguiu e foi por causa dele também Renato que impediu esses outros caras ele não teve força pra impedir entendeu o que eu sou muito grato esses 64 tô com eles até o fim entendeu acho que assim a gente tem que lutar pela liberdade de expressão mas o Dedé ele não vai falar com você mesmo não fala nada sobre nada nada vou te dar um outro exemplo nessa pandemia eu fui convidado pra participar por exemplo ele veio aqui da bater papo não pra você o problema é você é sou eu comigo é comigo o Dedé é onde chamar ele vai entendeu onde chamar ele vai esse bate-papo durante a pandemia teve um bate-papo virtual pra falar do JB Tanco que foi o grande diretor dos Trapalhões e aí o sobrinho do Tanco neto do Tanco convidou a Lucinha Lins convidou o Dedé convidou outras pessoas e a mim quando ele mandou aquele banner eu falei nossa eu tô com o Dedé nesse estranho eu falei ué a gente vai estar junto mesmo que virtualmente né nesse bate-papo pra falar do Tanco enfim aí começou a live o Dedé não apareceu então começou a rolar a live a gente conversando até que depois a live no outro dia eu falei sabe porque o Dedé não foi porque esse banner chegou até o Renato e o Renato falou não participa o Rafael tá lá então assim é uma série de censura o cara fica tesourando entendeu eu acho isso chato tanto é que assim o que eu acho que ele tem que fazer e o que ele tá fazendo ele tá fazendo um documentário pra rebater o meu quem o Renato Aragão ah é produzido pelo O2 Filmes pelo O2 então vai ser um puta documentário mas assim eu tenho certeza e isso mudeste as favas que o meu vai ser melhor que o dele porque os caras que eu entrevistei ele não vai conseguir entrevistar e as histórias que eu tô trazendo ele não vai conseguir trazer e a pegada do meu filme é diferente do filme dele entendeu eles fizeram uma vez um documentário chamado O Mundo Mágico dos Trapalhões foi dirigido pelo agora não lembro o nome enfim um grande documentarista o Renato contratou esse cara pra fazer o documentário dos Trapalhões e ele foi totalmente pautado pelo Renato então ele falou você pega isso 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 é um documentário extremamente sem graça acho que foi pra comemorar os 15 aos 20 anos dos Trapalhões e o cara teve acesso ao camarim aos bastidores o cara tinha uma fonte riquíssima coisa que eu não tive mas ele não aproveitou ele não aproveitou por conta do Renato o Renato aparece em 80% das cenas e os outros nos 20% mas é aquela coisa olha que coisa linda o mundo já o título já diz o mundo mágico dos Trapalhões então foi uma coisa aquela coisa apoteótica mas tem data já de lançamento desse documentário do Renato? eu acho que ano que vem tá em produção e o seu o que que falta pra lançar? falta coragem mas tem material suficiente já? falta coragem de alguém pegar e dar a mão e falar vamos junto quanto você tem de material? quanto tem? você tá editado tem mais de tem mais de 100 horas e editado bruto não o que acontece nós fizemos na raça isso a gente ia pro Rio de Janeiro de ônibus pegava ia entrevistar um cara na Barra da Tijuca e ia de metrô foi tudo dinheiro do próprio bolso equipe enxuta no meio disso tudo quando começou dar esse pau teve gente da equipe que falou tô fora então a gente ficou ainda desfalcado cinema é muito caro fazer edição imagens de arquivo são caríssimas tal a gente imaginava que era o seguinte a gente ia conseguir isso com a repercussão que esse filme todo tá dando chegar algum executivo de uma TV falou eu vou apostar em vocês como muitas vezes acontece de eu chegar e falar eu vou apostar nesse cara isso na música e uma série de coisas sempre teve alguém que essas polêmicas todas tem uns que fogem e tem uns que sentem inseguros a gente tá precisando encontrar alguém que tenha coragem de chegar e falar eu tô com vocês vamos fazer esse filme que esse filme vai arregaçar mas falta quanto assim? falta encontrar essa pessoa pra fazer isso pra editar sem um investidor mas quanto faltaria de grana? vou dar outra informação em primeira mão pra você na semana passada eu recebi um contato de um empresário do Centro-Oeste ele falou eu te dou 5 milhões mas você tem que arregaçar o Renato do começo ao fim caramba eu falei não é essa a pegada do filme eu não tô fazendo isso pra arregaçar o Renato eu tô contando a história dos Trapalhões o cara quer destruir a imagem do ah eu não gosto dele não sei o que tô fora não é isso a gente não precisa nem da metade do que esse cara ofereceu entendeu? 2 milhões e meio já termina a gente vai fazer com 2 milhões e meio a gente faz um corte pro cinema 120 minutos faz uma série pra TV de 5 episódios de 50 minutos faz pílulas pra internet vai fazer um livro e ainda cria um canal de corte pro Youtube quer dizer são 5 fontes né e aí eu falei não dá cara porque não é essa a intenção as pessoas acham que a gente tá querendo acabar com ele e não na verdade esse filme é pra dizer meu eles são humanos como nós os caras já pisaram na bola já derraparam mas fizeram coisas legais pra cacete porra se fizeram é um documentário agridoce eu não quero acabar com a reputação do Renato longe disso cara entendeu? então assim se tiver alguém que quer depois escrever o filme e cancelar Renato cancelar Dedé o cara é um idiota entendeu? porque não tem que cancelar tem que exaltar esses caras entendeu? a diferença é isso assim nós temos uma cultura no Brasil que assim é só quando se faz um filme uma série de coisas é só exaltar e não se você conta esse lado humano desses caras você tá dizendo não meu eles são iguais a gente se eu fizer um documentário seu vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins assim como do mandíbula mandíbula só coisas ruins é devo achar alguma coisa boa tem um podre aqui cara perguntar pra sua namorada um dia um dia um dia que você não tiver por perto vou perguntar é opa entendeu? então é isso as pessoas tem que entender que claro não é arregaçar não tô querendo como teve gente dizendo você tá querendo destruir as infâncias nada disso longe disso entendeu? o Mussu tinha problema com bebida? tinha entendeu? o Dedé gastava dinheiro? gastava eu entrevistei o gerente da conta do banco falava isso que ele gastava pra caramba ele chegava lá ele contou isso é engraçado ele chegava lá na conta e falou meu cadê meu dinheiro? você acabou com ele ontem mas já? entendeu? era assim entendeu? mas viveu bem né? viveram bem e o mais importante deixaram um legado total é o que você falou eles lá quando você mostrou emoção de ser formado pelos traparões eles não tem de ter noção da dimensão a dimensão deles missão cumprida se você chegar a isso um filho ou uma filha sua e falar meu pai é uma referência pra mim cara sua missão na terra tá cumprida quantos e quantos esses caras não formaram missão cumprida eu preciso de uma missão aqui eu preciso do meu banheiro fazer um xixizão você separou alguma coisa pra ele já pra perguntar? tem várias coisas aqui já me manda também algumas aqui pro meu ASUS tá bom? beleza então manda aí ó o que tá todo mundo no chat perguntando é se se você já teve contato com o Carlos Dias que é o fã número um dos traparões ou se se você entrou em contato com ele pra fazer esse documentário ou se ele entrou em contato com você por causa do documentário bom Carlos Dias nesse livro do cinema dos traparões eu entrevistei 132 pessoas e eu entrei em contato com ele só que o Carlos Dias ele se diz jornalista só que é um jornalista que fala mal e escreve pior ainda a entrevista dele foi péssima eu joguei no lixo então não foi aproveitada aí ele começou a ficar com certo rancor de de mim nesse primeiro livro ele começou a mandar mensagem ah vou tirar xerx do seu livro não sei o que desmerecendo a pesquisa e aí nesse documentário agora eu sei que ele xinga ele fala alto tal querendo intimidar mas assim eu não tenho medo algum desse cara algum esse cara é um pulha é um boçal eu estou falando essas palavras difíceis para ele procurar no dicionário porque ele é burro tá é um cara que se diz o fã número um dos traparões pode ser pode ficar com esse título mas o que ele fez para os traparões que livro que ele lançou que página na internet ele criou ele só fala 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 vomita 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 é um cara desprezível entendeu quer pegar carona no documentário ele brigou com o Renato Aragão e aí por conta do meu documentário agora ele quer fazer as pazes com o Renato Aragão quer dizer um cara extremamente oportunista ele brigou por que você sabe ah não sei mas esse cara briga com todo mundo ele é bravo ele é bravo e um idiota porque ele fala que ele é filho dos acarias esse cara na verdade ele fala que é filho mas brincando ou falando sério então eu não sei quando ele está brincando eu não estou falando sério porque ele é tão um asno que eu não sei mas assim o fato é que esse cara eu desafio ele fazer um documentário entendeu se ele não está falando mal do meu ele faça o dele o Renato faça o dele e vamos duelar vamos ver quem faz o melhor trabalho entendeu ele pode ficar com esse título de fã número um que é uma grande merda para falar a verdade o cara vai estar na lápide dele lá morreu Carlos Dias o fã número um dos trapalhões entendeu a gente está falando aqui de legado esse é o legado dele eu estou deixando aí se eu morrer hoje são 10 livros o filme dos trapalhões tem mais coisa entendeu então o cara oportunista quer aparecer está conseguindo porque ao me xingar estou falando dele aqui e eu tenho que falar dele mas é isso é um cara que é um zero esquerda o Sérgio Fernandes está falando aqui pede para ele contar também a verdadeira história da indicação do Zacarias foi a própria Selma a esposa dele que indicou para o Renato e ele fez muito sucesso com o Moranguinho na TV Tupi ele já falou aqui eu falei você manda uma pergunta que o cara já falou aqui desculpa são muitas coisas passando aqui a gente tem que tentar porque a Selma isso também é uma outra coisa que a gente conta dessa questão dos trapalhões essas histórias que tanto o Dedé quanto o Renato contam o Renato falou ah fui eu na verdade a Selma Lopes indicou para o Renato Aragão o Renato Aragão viu o Zacarias e trouxe o Zacarias entendeu mas foi a indicação dela e ela conta isso para a gente no documentário e essa outra aqui o Renato Aragão isso aqui também foi falado ah não mas das produções ele falou da venda mas a gente perguntou das produções o que foi feito depois né essa última que eu mandei é Renato Aragão a Renato Aragão produções ainda de propriedade do Renato Aragão digo porque ele vendeu os estudos para Record mas o que aconteceu depois ele tem a produtora ainda é um escritório lá na Avenida das Américas na Barra da Tijuca mas não tem mais é mas não tem mais os estúdios que eram enormes os estúdios enormes uma coisa absurda ele se você for fazer um um outro para ela assim no caso do cinema nacional ele lembra muito o Mazaropi porque o Mazaropi também era um grande astro do cinema brasileiro e o Mazaropi criou a produtora dele a Panfilmes em Taubaté que hoje é o hotel estância Mazaropi tem uma parte dos estúdios lá e o Mazaropi foi um artista brasileiro que criou a sua própria produtora ele tinha os estúdios também e o Renato conseguiu fazer isso não tem mais nenhum outro no Brasil que fez o que esses dois fizeram tiveram uma visão empreendedora empresarial de transformar a sua arte num negócio de verdade sabe numa marca forte entendi e que mais histórias de bastidores que você histórias engraçadas coisas que a gente não deve saber assim de trapalhões que você recolheu dos depoimentos eu costumo dizer que os trapalhões eles são o maior grupo de humor do mundo por que eu falo grupo sim por que eu falo isso e o Chaves deve ser muito comparado com o Chaves mas é eu faço o seguinte questão nos números tá vamos colocar Chaves vamos colocar Três Patetas vamos colocar Gordo Magro quem mais aí Monty Python é Monty Python quem mais enfim daí eu vou fazer aqui todos eles tiveram programa televisão desses que a gente mencionou sim todos eles tiveram histórias em quadrinhos aí eu já não sei provavelmente não né todos eles foram pro cinema como os trapalhões foram tiveram mais de trinta filmes trinta filmes não e nem também shows discos uma série de coisas assim em números não tem igual aos trapalhões entendeu não estou dizendo que foram o melhor mas foram os maiores em termos numéricos entendi né de tempo eles estão no Guinness Book como o grupo de maior longevidade da história do humor isso números todos os trapalhões são números superlativos coloca assim discos os caras vendiam pra cacete histórias em quadrinhos eles foram os únicos casos que rivalizaram com a turma da Mônica né a turma da Mônica tem um certo monopólio eles chegaram a vender bastante de quadrinhos também muitos quadrinhos é mesmo esses da bloc hoje você que gosta de quadrinhos são cultes são reverenciados entendeu os caras os redatores do programa usavam boa parte das piadas pra ir no programa entendeu as vezes falam nossa o cara que escrevia história em quadrinhos essa piada eu contei lá na minha HQ entendeu tinha muito disso ele parece um pouco também com o Sidney Guzman não lembra alguma coisa um pouco eu pareço todo mundo é cara agora mas enfim então por tudo isso esses efeitos efeitos numéricos eles criam essa ebulição tanto dos fãs quanto do dos caras dos trapalhões enfim essas brigas deles assim o o grande amigo do de amizade ali no grupo era do Dedé com o Mussum de fato os caras eram grandes amigos Dedé e o Mussum é e o Didi quem que era o mais próximo dele ninguém assim é eles as vezes faziam confraternização tal mas amizade amizade era Dedé e Mussum é e pelo que ele contou o Dedé também contou que eles eram muito amigos muito próximos muito próximos o Zacarias já era um cara mais introspectivo era um jeito dele de ser um cara mais resguardado tanto é que assim ele não dá margem pra essas fofocas nunca deu margem pra fofoca então quando a gente descobre essas histórias fala porra não sei o que são coisas que agora a gente descobre mas ele nunca quis se expor tanto é que na época que ele tava doente ele evitou imprensa ele evitou uma série de coisas inclusive visitas e o Renato era um cara que assim tinha essa amizade com ele depois de 83 ficou uma coisa mais enfraquecida mas o lance dele já era uma coisa mais da autossociedade sabe ele queria estar nesse nesse meio aqui do emergente sabe da sociedade carioca agora também eu bebo os mesmos vinhos e whiskeys que esses caras ele tinha esse negócio assim de dar uma resposta porque sofreu muito preconceito no rio o cara que vem do nordeste é chamado de paraíba então imagina que esse cara ouviu imagina que ele passou e aí quando ele consegue ficar igual com esses caras todos ele fala aqui é minha resposta então ele começa a comprar essa grande comunidade da família Gingli começa a ter casa apartamento de frente para o mar e ele era um cara que gostava de ostentar assim naquela época eram os revistas e jornais então ele recebia muitas dessas pessoas o comportamento dele é diferente hoje quase não recebe quando recebe é aquela coisa de pergunta amiga não é de falar de ser uma coisa de peito aberto de falar posso falar tudo ele sabe que tem lugares que ele pode ir que é seguro e tem lugares que não mas naquela época ele era um cara que chegava e falava o filme é bom eu sou bom ele tinha uma postura muito altiva sabe eu faço e aconteço eu tenho essa casa eu quero mostrar olha o que eu consegui tirar uma foto mostrando que esse Renato que é um cara que tinha que voltar hoje para os dias de hoje esse espírito que ele tinha que ter de chegar e falar se bosta do Rafael está fazendo esse documentário o cara sabe nada eu vou mostrar agora para ele qual é a minha história sem processo porque é uma luta desigual mas não é o que ele está fazendo agora com o documentário está fazendo e eu espero de coração que não venha esse processo porque é uma luta desigual é a mesma coisa que o seu Corinthians jogar hoje com o Paris Saint Germain nem precisa ir muito longe com o Galo mesmo foi 3x0 para o Galo está zoando que coisa que notícia boa que notícia boa mas enfim sabe como que é se ele chegar com um processo pedindo indenização de danos morais meu para responder isso é uma paulada se bem que hoje eu tenho essa essa segurança que assim muitos como eu disse advogados estão querendo apoiar a causa de falar não vamos aqui pela liberdade de expressão o cara está fazendo um trabalho ele coletou isso tudo que eu estou te contando aqui não é coisa da minha cabeça eu ouvi isso e não ouvi de cara que ouviu falar é o cara que trabalhou com eles que andou de carro com eles que andou de avião com eles que dividiu camarim com eles que dividiu set com eles e tem coisa que não apareceu no filme isso também é uma coisa engraçada tinha entrevista que o cara falava só bem ele falou desligou desligou ó tem uma coisa que eu vou contar o cara era foda nesse sentido se eu gravasse tudo o que falasse com a câmera desligada aí era pior entendeu contaram uma história que por exemplo ele fazia lá ele tinha a produtora dele então tem os objetos de cena como você tem aqui esses objetos de cena então se você fosse fazer um filme com a sua produtora como ele fazia tinha uma verba para objetos de cena só que você já tem isso aqui tudo você ia cobrar pelo filme que você está fazendo da geladeira que você tem aqui atrás de você claro que não ele cobrava então ele ele fazia uma jogada de tinha aquilo e ganhava ainda uma coisa que não precisava ter ganho entendeu não está isso no documentário mas é uma coisa que ele fazia é antiético é é ilegal talvez não mas não é uma coisa legal então assim tem uma série de coisas ele era um cara fácil não de trato fácil não mas nem por isso deixa de ser um gênio do humor de ser um cara brilhante de ser um cara que que marcou gerações milhões de pessoas então esse esse duelo acho que tem que ser na cinematografia ele faz o dele eu faço o meu aí você assiste e fala ó eu estou com o Renato eu estou com o Rafael porque processo cara eu acho que eu acho que é chato como ele fez aí com um humorista processar o outro por causa de uma piada como o Marcio Smelling fez com um monte de gente que falou dele o cara não era humorista não falava um monte e agora quando é com ele não aceita como eu tenho que aceitar esses caras me xingando eu estou agora na linha de frente te xingam muito tem muita ameaça pouca bem pouca a maioria cara a maioria está do meu lado entendeu de falar não olha que legal cara eu sou fã dos trapalhões mas não conhecia essas histórias e que bacana que você está fazendo isso porque assim eu acho que aumenta até a idolatria porque fala porra olha só que coisa bacana e essas curiosidades todas de produção de bastidores todo mundo tem né como que eles eram na convivência né o lance do racismo que fala dos trapalhões ah os trapalhões eram racistas porque brincavam com o Mussum de Pássaro Grande o Dedé contou aqui a piada que eles estavam na banheira o Mussum estava de pé de pato e falou o pé do Mussum cresceu o pé de pato é preto né então falou fez essa analogia tal eu entrevistei pessoas que falavam o Zacarias o Renato para sacanear o Mussum tipo no camarim tem sei lá você coloca aqui as jujubas né tinha frutas aí o Renato chegava um pouco mais cedo no Mussum só colocava banana é uma piada e o Mussum levava de boa ela conta que às vezes ele ficava bravo às vezes não nesse documentário do Mussum que teve agora um documentário politizaram muito o Mussum o Mussum era um cara que sofreu preconceito se incomodava com isso tinha tinha a hora que ele se incomodava tinha a hora que não entendeu era piada tem a hora que tem piada que enche o saco de tanto que você faz mas não significa que o cara tava sendo racista pra brincar se você for ver aquelas piadas dos trapalhões que eu vi você falando disso que você assistia no domingo e aí era assunto na escola na segunda a piada que você via no domingo era a piada que normalmente você faria na segunda na terça na quarta na quinta e na sexta com seus amigos da escola ou da rua você não zoava seus amigos os caras não brincavam com você te chamavam de bicha de orelhudo de sei lá o que de baixinho entendeu e pintudo aí eu não sei mas assim o fato é que assim essas coisas um brincava com o outro o humor dos trapalhões era o humor que a gente via nas ruas de um zoar o outro o Chico Anísio o cara tinha que ter o mínimo de informação pra entender a piada do Chico Anísio porque era muito piada politizada você tinha que ter acesso aos jornais pra entender o contexto daquilo ele fazia piada com ditadura fazia piada com o presidente e se você não estivesse por dentro do noticiário você não entendia o que o Chico Anísio tava falando ali o Jô Soares era a mesma coisa o Boni falar isso era um humor inteligente do Chico do Jô inteligente entre aspas o dos trapalhões era um humor acessível que você podia entender mas o cobrador de ônibus também entendia a faxineira entendia o empresário entendia porque aquele humor direto de uns eram quatro amigos que um ficava zoando o outro isso hoje resistiria talvez não porque era essa patrulha hoje o cara tava brincando com a classe LGBT ele tá brincando com o negro tá brincando com o nordestino tá brincando a Bruna Marquezine não colocou uma fantasia de enfermeira e as enfermeiras reclamaram da fantasia dela hoje tem muito disso naquela época o Brasil era outro o povo era outro a gente tinha aquele negócio assim o brasileiro é irreverente eles se sacaneiam gostam de brincar de um tempo pra cá a população ficou muito raivosa qualquer coisa que se fala qualquer coisa que se faz tem alguém que vai reclamar qualquer coisa no carnaval tem gente que reclama que você não pode mais fantasia de índio não pode cantar a música lá do negra do cabelo duro não sei se isso é é é bom tem coisas que realmente você tem que falar não tem um limite assim tem coisa que não tem mais por que fazer agora tem outras que é é exagerada entendeu o humor do extrapamento se você olhar com os olhos de hoje fala esses caras eram racistas esses caras eram homofóbicos esses caras eram preconceituosos mas ninguém naquela época e nós somos contemporâneos a gente assistia você não falava disso esses caras são isso você ria é que por exemplo o negro do cabelo duro a gente tem que entender porque era cantar naquela época porque o pessoal gostava agora não tem por que cantar hoje entendeu não tem por que que nem piada de loira tem mais graça hoje não foi feito tanto isso no passado que perdeu esse é aquilo lá o humor também está muito relacionado à época que foi feito e o humor do trapalhões tem que lembrar que foi feito para aquela época se eles fossem fazer hoje ia ser outro tipo de humor e é assim e o humor ele é disruptivo você tem que fazer e tem que zoar você tem que zoar o presidente você tem que zoar o governador você tem que zoar o humor ele é como diz o Milor é oposição você tem que a imprensa é oposição ele fala mas o humor é um é quase isso você não pode fazer um humor até tem humor chapa branca até o humor a favor é muito chato mas tem isso tem que ser engraçado e é claro que você tem que olhar com cuidado com os temas que você está abordando tem coisas que não cabem mais se ofende você tem que mudar o negócio e criar uma uma narrativa ou um contexto que faça com que aquilo seja engraçado mas não seja ofensivo né os trapalhões quando você tiver aquele remake lá do Viva que foi inclusive o Nego do Borel foi o Tio Macalé e tal é logo no comecinho do primeiro episódio participa o Dedé e aí o Didi e aí alguém ia fazer alguma piada ele fala assim é cara os tempos mudaram a gente não pode fazer as mesmas piadas que a gente fazia antigamente ele dá o recado ali entendi porque o Brasil mudou claro o mundo mudou o mundo mudou as pessoas estão mais é acesso à educação com mais ferramentas de de informação então é natural que tenha isso né os trapalhões sobreviver talvez talvez não talvez seja o humor datado dos trapalhões mas não deixa de ser importante não deixa de ser engraçado naquela época a gente tem discutido isso né com Madureira o Hélio de la Penha o próprio Dedé sobre essas essas coisas de comédia que aconteceram que explodiram em certa época e aí você tem que estudar ou assistir com a cabeça tendo tendo na cabeça tendo em mente que foi feito naquela época Cacete Planeta foi pra aquela época né e o TV Pirata pra aquela época quantas vezes no programa dos trapalhões passava uma mulher de fio dental eles ô bicho bom é cara jamais hoje né e você vê que era engraçado que os trapalhões eles eram domingo à noite você fala assim não tem nada a ver com criança com horário de criança né e por que que era domingo à noite porque o grande programa da Globo era o Fantástico e eles queriam entregar a audiência forte pro Fantástico e o único que podia fazer isso eram os trapalhões tem até um caso engraçado que tem uma briga entre o Fausto Silva e o Renato Aragão ah é? que eles não se dão bem e por que? assim que o Faustão entra pra Globo ele era do Perdidos da Noite sim o a Globo contrata ele fazia muito sucesso ele era da Bandeirantes vem pra Globo então tinha o Faustão tinha os trapalhões e depois tinha o Fantástico na época que o Faustão chega ou na época um pouco depois o os trapalhões já estão em declínio a audiência já começa a baixar o Renato começa a falar que o Faustão entregava a audiência baixa e por isso que o programa ia mal e o Faustão falava assim não o meu programa tá bem o seu que tá indo mal e aí cria uma coisa que o Faustão acha que o Renato chegou a tentar puxar o tapete dele não assumiu a responsabilidade do programa tá indo mal e jogava nas costas dele e o Renato tem essa característica eu entrevistei o José Lavini que foi o grande diretor do Cassete Planeta mas antes de ele ser diretor do Cassete Planeta ele foi por um tempo diretor dos trapalhões e os trapalhões assim que o Zacarias morre eles tentam criar várias fórmulas pra sobreviver tinha aquele trapotel que era sem graça pra caramba tinha Vila Vitem e tinha aquele um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo que era no último bloco só aparecia o Renato Aragão e ele fala assim ó o Renato quis fazer esse quadro sem o Dedé e o Mussum por quê? o Renato pediu a demissão do Dedé e do Mussum e o Renato colocou a culpa no diretor no José Lavini e isso é verdade porque eu pra esse livro que eu tô fazendo na biografia eu li as entrevistas da época e tava lá por que que Renato por que que Dedé e Mussum não aparecem nesse quadro? ele dá as entrevistas coisa do diretor só que o Renato sempre mandou mais que o diretor mais que todo mundo ele jamais ia permitir isso e ele colocava a culpa no Lavini e o Lavini falou isso ele que pediu e eu levei a culpa agora você imagina um cara que tava com você por 30 anos pedir tua cabeça isso tá no comentário a gente vai falar Renato Aragão pediu a cabeça de Dedé e de Mussum como a história lá do comando maluco quando eles voltam de Portugal e tem a turma do Didi por que que o Dedé não tá? Renato fala ah foi a Globo que decidiu tal se ele batesse o pé eu quero o Dedé a Globo ia trazer o Dedé o Dedé faz o comando maluco o Silvio Santos inteligente coloca o comando maluco junto com o programa do Didi no mesmo horário começa aquela briga e nessa época foi a época que mais Dedé e Didi brigaram na imprensa se você pegar as entrevistas que o Dedé falou do Renato nessa época ele arregaça arregaça só que o comando maluco começa a incomodar que era traidor que o Renato virou as costas e fez isso mesmo ele não admite mas fez isso e aí o comando maluco começa a incomodar o programa do Didi falou qual que é o jeito de fazer isso traz o Dedé de volta ele foi forçado a trazer o Dedé aí o Dedé faz a participação lá e acaba comando maluco mas foi tudo isso entendeu daí você fala essa amizade é uma amizade verdadeira não não é verdadeira essa briga toda por causa desse documentário assim que começou a ter essas polêmicas todas o Renato pagou uma pasta de avião pro Dedé falou vem pra cá ó a partir de agora nosso discurso é esse aqui contra o Rafael beleza beleza estamos fechados estamos fechados e aí rompeu rompeu com você comigo entendeu então assim tudo isso cara Dedé Didi é muito maquiado não é verdadeira você vê se você olhar todas as entrevistas do Dedé do jeito que ele fala do Renato é um jeito um pouco mais frio você vê a expressão corporal o jeito que fala tal é diferente quando ele fala do Mussum que brilha o olho dele não sei o que do próprio Zacarias entendeu entendi é uma coisa muito e pra você romper isso cara é só com o documentário de falar assim e não é colocar um contra o outro na verdade eu tô contando pro público qual que é a real entendeu os caras não são amigos como querem entender que são eles fizeram até um vídeo ela criou a esposa dele um canal no no Instagram assim que começou a aqui você vai conhecer as verdadeiras histórias dos trapalhões e tal ela chamou essa camareira aí que eu entrevistei que falou que ele não gosta de ser chamada Didi que coloca banana não sei o que e tal e aí como que era o Renato não ele era maravilhoso era uma coisa assim constrangedora sabe você vê que ela tava sendo empurrada pra falar aquilo e ela fez um vídeo do Dedé também que esse vídeo que o Renato forçou ele pra casa dele abrindo a porta como se fosse uma grande surpresa era tudo encenado entendeu como é encenado o Instagram dela como é encenado o Instagram dele tudo isso pra quê pra tentar enfraquecer o que a gente vai contar entendi mandíbulas o que mais o pessoal tá perguntando acho que tem algumas perguntas aqui ó vamos lá primeiro o Gabriel Alexandre falou aqui parabéns Spaca mostrando a luta de como é fazer cinema independente no Brasil abraços do Gabriel diretor do Doc Lua de Cristal conheço grande cara também que tá numa dificuldade porque a Xuxa não quer dar entrevista pra ele quer dizer ele tá fazendo um filme em homenagem a Xuxa e ela não recebe o cara fazer qualquer coisa no Brasil é um milagre primeiro que assim você não tem as bibliografias você não tem fonte e os artistas cara esses grandes artistas eles tem medo de falar não sei porquê é diferente em qualquer outro lugar do mundo que o artista recebe ou mesmo não recebe mas não vai colocar você na justiça não vai fazer nada disso esses caras além de não ajudar atrapalham de falar também não recebe esse cara e ainda ameaça com o processo o Gabriel tá nessa mesma situação ele tá há anos lutando pra fazer esse documentário da Lua de Cristal e não consegue o Luan Reis o Juan Reis desculpa perguntou aqui se no documentário fala de 96 quando o Renato pensou em ir para o SBT e na época houve até boatos que ele teria uma nova formação com o Vilagrão Kiko do Chaves no elenco ah é? não na verdade é o seguinte em 83 quando eles se separam o o roteiro tava pronto da Arca de Noé e aí o eles três saem e falam assim como que eu vou fazer agora esse filme o Renato falou assim não tem problema no lugar do Dedé eu coloco um burro no lugar do Mussum eu coloco um macaco e no lugar do Zacarias eu coloco um viado o que? falou isso falou pra quem? na Hora da Raiva pro roteirista falou assim a gente tá perdido porque eu fiz o roteiro com os outros três ele falou troca Arca de Noé entendi e você entendeu a analogia que ele quis fazer com os companheiros entendeu? aí o que acontece nessa época surgiu a possibilidade do Sérgio Malandro integrar os Trapalhões você lembra daquela atriz a Catifunda? sim claro ela ia fazer parte dos Trapalhões e tinha mais um outro que agora não me lembro o nome ia ser uma nova formação não deu certo porque em março eles voltam mas ele queria fazer uma nova formação com esses integrantes Sérgio Malandro essa atriz que era Catifunda e mais um outro que eu não me recordo agora dessa do do Kiko foi uma ideia do Silvio Santos o Silvio Santos sempre foi louco pra contratar os Trapalhões fazia aquelas propostas que eles costumavam fazer irrecusáveis e os caras nunca tiveram coragem de deixar Globo de deixar Globo teve um tempo que o Mussum ficaram balançados só que a Globo tinha naquela época aquele negócio de contrato de exclusividade e longo que as vezes mesmo que você não tava fora tava fora do ar você tava contratado tava recebendo né era uma política diferente do que tem hoje então nunca aconteceu essa era uma ideia do Silvio Santos de fazer uma coisa meio Chaves meio Trapalhões que foi o grande sonho do Silvio Santos ter os Trapalhões no SBT e ele nunca conseguiu e eram ofertas as vezes que quintuplicavam que eles recebiam mas eles tinham medo de trocar Globo pelo SBT entendi ó o Denilson2 ele perguntou aqui se é verdade a história que tinha uma rivalidade muito grande entre o Mussum e o Tio Macalé total total é incrível né como que entra o Tio Macalé no o Tio Macalé já era um cara das antigas né ele tinha uma dupla com a Marina Miranda e trabalhou em vários programas de humor da Globo mas ele é reconhecido pelo trabalho que ele fez com os Trapalhões o Tio tem um caso que eu contei também que a gente foi falar no documentário que tinha uma vida fora meio esquisita ele tinha um time de futebol em Copacabana chamado Dinamo e ele dava em cima dos jogadores dele caramba entendeu também teve isso ah tá falando que o Tião assediava o Tião era homossexual o Tião é tinha essa vida fora que a gente vai contar também quanto a mas era um time de futebol o que de areia de areia é na praia de Copacabana tinha muito ainda tem uma molecada era híbrido tinha 18 17 20 e pouco esses times mistos assim e ele tinha esse time e dependendo do cara ele se apaixonava e tentava ficar com o cara enfim o o Tião ele o Mussum tinha os ciúmes do Tião Macalé porque se você olhar os dois tanto o Tião quanto o Mussum eles tem algumas características muito parecidas os dois são intuitivos os dois não precisam de muita força pra fazer graça o Tião é aquele cara também que você olha você começa a dar risada pelo jeito que ele tem né pelo também tem os bordões característicos nojento Tião né crioula difícil aquelas coisas todas brincava com o futebol ele era fluminense fanático então as pessoas faziam muita piada com com o fluminense e tal e tinha uma outra coisa ele também não decorava o texto o Tião era um cara semi-analfabeto praticamente então o Mussum enxergava no Tião uma figura ameaçadora porque esse cara é do mesmo jeito era uma era um era uma ameaça pra ele começava a falar assim putz ele tá aparecendo demais tentava cortar né e e tinha esses ciúmes entre os dois sim de de o Mussum se incomodar muito com com a presença do Tião no programa por conta dessas características todas assim o público quando chegava gostava muito teve uma época que os trabalhos eram programas de auditório o Tião entrava auditório ia abaixo então aquilo começou e meio artístico tem esse negócio do ego tem o negócio da vaidade e é natural que os quatro tenham de alguma forma ou de outra falei do Renato que queria as melhores piadas o Mussum se incomodava com com a presença do Tião puxou o tapete não ele só ficava nessa questão de falar porra esse cara tá aparecendo muito incomodava aquele ciúme que não era um ciúme de mal caratismo era uma coisa meio que esse cara pode ser uma ameaça pra minha popularidade pra minha né então era isso é isso mandíbulos é tem mais uma pergunta que eu achei legal aqui o Wallace Marques perguntou sobre os filmes dos trapalhões porque não existem versões remasterizadas desses filmes como os antigos norte-americanos por exemplo tem a Europa Filmes relançou tudo isso em DVD o Canal Viva passou muito os trapalhões o SBT comprou um lote de filmes os trapalhões estão passando os caras viraram cults os trapalhões esse distanciamento histórico permite isso eu acho que eu acho que nesse sentido os trapalhões estão bem salvaguardados assim os filmes eles são tem na internet as emissoras exibem a Globo passava muito na sessão da tarde quanto a isso acho que que falta talvez um tratamento melhor assim não sei se ainda tem o Blu-ray umas coisas assim ninguém mais assiste essas paradas tem que ser tudo que o som o som ainda é um pouco ruim melhorar nisso melhorar em alguma coisa mas nesse aspecto mas tem você consegue comprar os DVDs dos trapalhões entendi é é isso o pessoal está perguntando muito se alguma plataforma já entrou em contato com você para tentar viabilizar o projeto todas todas só que eles querem ver o primeiro corte e para ver o primeiro corte está difícil fazer esse corte então vamos espero que esse esse podcast te ajude aí eu acho que vai ajudar a levantar essa grana aí para terminar o documentário e agradecer a sua presença aqui eu sempre termino esse programa fazendo três perguntas mas com você vai ser diferente porque a gente praticamente falou dos trapalhões aqui e eu queria saber as três perguntas em cima da sua dessa sua relação com os trapalhões de fã e agora como documentarista qual foi o momento mais difícil para você nessa etapa de levantar esse documentário de ter a ideia até agora acho que está sendo agora esse momento é é de de editar e de ter de encontrar em algum lugar do país ou do mundo alguém que chegue e fale meu eu vou estar com você eu acredito nessa história que eu acho que é uma história que é universal eu acho que um cara lá da Inglaterra dos Estados Unidos vai se interessar pela história dos trapalhões os caras tem uma praça em Angola ah é dos trapalhões entendeu tanto fizeram sucesso em Portugal em Portugal também fizeram sucesso nos países de língua portuguesa em vários mas eu acho que um americano por todos esses ingredientes que a gente conversou aqui vai chegar e falar pô vou assistir ou em inglês pô deve ser uma história engraçada eu vou ou legal interessante eu vou assistir então eu acho que é é uma história que não vai interessar só aos fãs a gente é uma história que vai mexer com a curiosidade vai aguçar a curiosidade vai aguçar o interesse quem se interessa pela comunicação quem se interessa pela história do Brasil pela pela história do humor é quantos e quantos humoristas que eu eu entrevistei o Danilo Gentili pra pegar a opinião dele em relação aos trapalhões ele falou me influenciou o Diogo Portugal o Cáceres eu quis pegar uma galera pra falar disso os acarias falar ó vamos porra esses caras quer dizer eles mexeram com um monte de gente então conversamos já com o Netflix conversamos com o TV Record com o Rede TV com com emissoras abertas mas é isso os caras querem ver o primeiro corte o primeiro corte e pra isso o primeiro corte pra quem não sabe é uma edição mais crua né é de falar ó vai ser essa pegada essa linha tá entendi a segunda pergunta é o seguinte cara como você definiria em uma frase ou duas os trapalhões pra você foram geniais pra mim cara assim eu tenho uma eu tenho uma lembrança afetiva tão boa dos trapalhões não sei se é pra você é assim também não total eu sou fã dos caras reunir com a família e assistir eu sou fã eu não sou inimigo deles eu sou fã é é o que eu falo eu acho que o que eles fizeram coloca aí caceta planeta não fizeram o caceta tentou até lançar filme teve também livros mas assim o cara fazer isso por décadas é muito difícil os caras conseguiram fazer isso e numa época que era muito mais difícil fazer filme do que hoje muito mais difícil entendeu levaram milhões de pessoas ao cinema estourando em quadrinhos os caras foram multi-platform multimídia entendeu então assim foram geniais inigualáveis extraordinários então o que eu estou fazendo é uma homenagem tenha as suas porradas é agridoce é mas é uma homenagem entendeu não quero guerra com ninguém não quero briga com ninguém entendi e a terceira pergunta é se você depois de todas essas entrevistas com as pessoas relacionadas ao a esse fenômeno dos trapalhões se tem alguma dúvida se faz alguma pergunta ainda que precisa entrevistar ou precisa falar com mais alguém para responder tem alguma dúvida alguma questão ainda ah tenho que só a Xuxa o Carlos Alberto de Nóbrega Renato Aragão que não quiseram falar comigo poderiam qual é a dúvida ah do Renato por exemplo porque que o Zacarias demorou pra entrar nos filmes ele já estava com os trapalhões mas ah ele não entra nos primeiros não entra nos primeiros ele já era do grupo e tal e porque que ele não entrou ah né a da Xuxa porque eu sentia que tinha alguma coisa entre ela e o Renato ah é acho que o Renato era apaixonado por ela cara entendeu entrevistei o Pelé o Pelé falou eu que dei a força pra Xuxa pra entrar nos trapalhões e entrar na Globo ela já fala o que é o contrário então era bom ter essa outra versão e o Carlos Alberto tem uma história aí que ele saiu da Globo meio brigado com com o Renato nessa época de 83 e tal mas não sabe o motivo e foi o redator e ele até hoje não conta eu não sei se o dia que você receber ele aqui se você puder perguntar vou perguntar porque o Silvio Santos fez uma proposta irrecusável pra ele assumir a praça é nossa mas tinha alguma coisa que ele fala isso que o Renato ele nunca entrou profundamente nessa história que ele e o Renato já não estavam se entendendo e que ele entendeu o porquê de não de não estar nem se entendendo esse é um cara que eu senti muita falta cara de não ter entrevistado ele ia me dar entrevista o filho dele teve aqueles 500 infartos lembra? aí cancelou e depois ele não quis mais dar entrevista entendi só um parênteses pode falar eu quero mandar um abraço pro meu pai tava enfrentando uma batalha difícil tá vendo aqui tá assistindo ou vai assistir como chama? Antônio Leonardo e um abraço pra ele tamo junto e tudo vai dar certo amém amém tudo vai dar certo amém o seu o Spaca é o que? o seu o João Spaca meu primo todo mundo fala porque ele é da família ele é o famoso é o famoso o Spaca do Niquel Nause você tinha que trazer ele vou trazer vou trazer e o Spaca quando ele soube que eu ia vir aqui ele falou eu fiz oficina com o Vilela de ilustração ele até falou o lugar oficina ou fábrica de quadrinhos alguma coisa eu lembro ele falou que você é muito talentoso obrigado que saudade do Spaca vou falar com ele mesmo depois me passo o contato obrigado mais uma vez obrigado Mandíbula obrigado e obrigado por você ter contado o resultado do jogo no meio da entrevista e ter me deixado mal cara mas eu você é muito iludido é o seguinte quanto que tá o São Paulo o São Paulo deve estar jogando nesse exato momento calma aí enquanto ele vai vendo aí se inscreve no canal dá like nesse vídeo agora por favor já dá like zero zero dá like e torne-se membro não é Pequeno Mandíbula é isso aí cara nossos membros tem muita vantagem bacana inclusive eu interajo sempre com todo mundo aqui no chat mas os membros tem prioridade a gente sempre faz perguntas dos membros no aniversário do Vilela eles mandaram o vídeo aliás vocês podem mandar vídeos lá pela 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 nossa Telegram que pra gente vocês sabem já do convidado sai a agenda da semana manda vídeo lá que a gente coloca as melhores perguntas beleza? fechou é isso aí valeu tchau